Atenção emissoras que compõem o Grupo Mundial News de Comunicação para o top de 5 segundos. Mundial. 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 Rádio Mundial News FM. Uma emissora do Grupo Mundial News de Comunicação. Jornalismo verdade, com liberdade, sem distorções. Direção Nacional de Jornalismo, Paulo Roberto Ascioli. Mundial News. Mundial. Segundas, quartas e sextas. De oito às dez da manhã e de seis às oito da noite. Com programa em médio, toda segunda de seis às oito da noite. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Rádios Net. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Rádios Net, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Rádios Net, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. A rádio feita pra você. Jornalismo, música, notícias, variedades e informação. Está entrando no ar em www.mundialneusfm.com.br Diálogos sobre animais e meio ambiente. Comunicando, Pauline Machado Bom dia, amigos ouvintes. Começa agora mais um programa Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente nesta sexta-feira, 22 de janeiro, pela Rádio Mundial News FM. A primeira no Brasil a trazer informações sobre a causa animal. Desde 2012, dedica duas horas semanais em sua programação jornalística para tratar temas voltados ao bem-estar animal e ambiental. Sempre com o objetivo de contribuir para a construção de uma sociedade que respeite mais os animais, que conviva melhor com os animais. E é por isso que o programa Diálogos tem orgulho em fazer parte desta emissora. E aí a gente começa dando aquele bom dia ao Paulo Roberto Ascioli, que é o diretor de jornalismo aqui da Mundial News FM, e que nos abre as portas para a gente sempre trazer um tema novo. Bom dia, Ascioli. Bom dia, Pauline. Bom dia. Eu estou com uma lista extensa aqui. Hoje está cheio. Eu recebi agora a Pauline e a Cristina Lobo. Cristina Lobo, eu tenho você no meu Facebook, né? Cristina Lobo. É, Cristina Lobo, né? Pedi, recebi um convívio de amizade. Tenho sim, Cristina Lobo. Prazer em conhecê-la. Aqui a Renata Lobo. Renato, Renato Lobo, que é filho da Cristina. Combinado, Carioca, no meio, está lá na Zona Sul. A Vera Magalhães. Sim. E a Cátia Duarte. Ou Kate, né? Não, é Cátia Duarte. Cátia Duarte. Muito obrigado pela presença. E a Carla. E a Carla também. A Carla está aqui? A Carla não está aí no papel. Não colocaram a Carla aqui na pautinha. A Carla foi pega de surpresa. É, foi pega de surpresa. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado a todos vocês pela presença. O programa Diálogos. A Pauline abriu o programa dizendo em relação à oportunidade que foi dada, né? Os nossos bichinhos, os nossos peludos. Como que é não chamar, né? Os peludos, os de pena também. E, realmente, nós fomos os primeiros, nesse país, a abrir um espaço muito grande. Duas horas no rádio, um espaço muito grande para a proteção e defesa dos animais. Eu sou um apaixonado por animais. Eu não aprego, porque eu sou protetor. Acho que quem gosta, protege, né? Verdade. E nós abrimos esse espaço em 2012 e, realmente, documentalmente, somos pioneiros. Agora, as outras emissoras começaram a abrir mais espaço, espaço, espaço. E eu não considero isso concorrência, sempre digo isso aqui. Eu acho que é muito bom. Acho que todas as emissoras deveriam fazer isso. Mas não há título de publicitário pegar um veterinário, doutor, fulano de tal. Ele leva cinco minutos, take de cinco minutos. Ele faz mais propaganda do trabalho dele, do serviço dele, do que da própria causa animal. Eu tenho observado isso nas emissoras. Estão preocupados. Ele dá um minuto lá para o camarada dizer, falar tudo sobre a clínica, o trabalho dele, e não dá uma dica sobre o que fazer com o animal. O que não acontece no programa de diálogos. Aqui é um programa que diz, realmente, o que o animal precisa. Mas eu acho isso muito bom. Eu acho que as emissoras não devem dedicar cinco minutos. Tem uma já dedicando uma hora. Eu até digo o nome dela. A Record. A Record. A Record. Com o programa Onda Animal. Eu não escondo nada aqui. Eu acho que tem que dedicar mesmo. Porque só desta maneira é que nós vamos conseguir o nosso objetivo principal, que é botar aí os peludinhos ou não, aonde os merece, dentro dos nossos corações, e fazendo com que as pessoas dediquem amor para eles. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigada. E lembrando que este programa é transmitido pelo Grupo Mundial News FM, para 21 emissoras em todo o Brasil, e, para isso, conta com um time de peso, que é fundamental para a realização dos programas todos aqui da rádio. Então, nosso bom dia também para toda a equipe técnica, o Jesse Maia, que é responsável pela mesa de áudio, o engenheiro Vinícius Ascioli, na manutenção e gerência técnica de equipamentos, e o Gabriel Bernardo, na edição de imagens. E, tão fundamental quanto a equipe técnica, os nossos ouvintes também, vocês são os nossos convidados, que vêm aqui, se dispõem a passar essas duas horas aqui conosco, ao vivo, deixando muitas vezes o trabalho para vir atender o nosso convite, e sempre trazem informações que são muito relevantes sobre as questões que contribuem para o bem-estar animal e a melhor convivência entre os homens e os animais. E o nosso diálogo de hoje será em torno de uma tendência que vem crescendo bastante aqui no Brasil, que é a dos estabelecimentos conhecidos como pet-friendly, aqueles que permitem a entrada de animais, aceitam a presença de animais, seja no colo, seja na área externa, enfim, mas que não têm aquela plaquinha que eu acho tão forte e agressiva, proibida a entrada de animais. É desnecessário. A gente sabendo educar um animal, assim como a gente tem que tomar, tem que ter responsabilidade quando a gente sai com as crianças, para as crianças não quebrarem, não fazerem arte, a gente também tem que ter essa preocupação quando a gente sai com os nossos animais. Então, se ele está em um ambiente, em um estabelecimento, e faz xixi ou faz cocô, a gente tem que limpar e não deixar ali, porque isso faz com que os estabelecimentos realmente proíbam, mas não é por causa do animal, somos nós, sempre o que acontece de bom e ruim é reflexo do comportamento do ser humano. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade sobre isso, e é para a gente ter acesso a esse novo comportamento de sair, poder levar nosso animalzinho conosco ao shopping, ou no restaurante, a gente tem que ter, tem que contar com o olhar dos novos empresários, que tem já esse olhar diferenciado, que já entendem que os animais hoje fazem parte do maior número de pessoas. Hoje a gente tem animal em casa, então não tem mais como a gente dividir isso. Então, eu agradeço muito a presença aqui da Cristiana Lobo e do Renato, que é seu filho, Cristina, desculpa, Cristina Lobo e do Renato, eles são sócios, donos do Bar Combinado Carioca, no Maitá, Zona Sul, aqui do Rio de Janeiro. Bom dia, Renato, obrigado por ter vindo. Bom dia, obrigado por receber a gente aqui. Imagina, bom dia, Cristina. Bom dia. Obrigada por terem vindo. E também a gente recebe a Cátia Duarte Luna, ela é uma das proprietárias do bistrô do PEC 170 em Copacabana. Muito bom dia. Bom dia para vocês também. Muito obrigada por terem vindo. Obrigada a vocês. E também conosco a Vera Magalhães, que ela tem pets, tem bichinhos, tem um ou dois? Um apenas. Obrigada. Um bom dia para todos. Obrigada pelo espaço, de estar aqui para extravasar, e deixar, esclarecer também essa situação para todo mundo, que não tem conhecimento. Exatamente. E a Vera, eu que agradeço, Vera. A Vera, ela frequenta locais pet friends, inclusive o PEC 170. E também aqui a Carla Valadão, ela é jornalista, e ela é assessora de imprensa de bares e restaurantes aqui no Rio, e vai conversar com a gente sobre a procura, o aumento de estabelecimentos que já aceitam a presença dos animais. Bom dia, Carla. Bom dia. Obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. Bom dia. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E lembrando que esse programa, a gente hoje não vai estar ao vivo aqui para o Rio de Janeiro, mas vocês podem mandar quem estiver fora do Rio, a gente está com problemas técnicos aqui na transmissão no Rio, talvez devido às chuvas, então, vocês que estão fora do Rio, podem participar mandando perguntas pelo Facebook, procurando pela página do programa, Programa Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente, ou ligando aqui para o WhatsApp, que é 21, mandando uma mensagem para o WhatsApp, 21DDD, 967-63-0650. Repetindo, 967-63-0650. Bom, vamos começar o debate, o nosso diálogo, nem chamamos de debate, porque aqui a gente não tem esse propósito de debater, a gente tem o propósito de conversar, como a Vera bem colocou, de trocar ideias e levar informações a partir do nosso dia a dia, que a gente já, você que já leva os animais, o seu cachorrinho ou cachorrinha. É um cachorrinho. Cachorrinho. Era abandonado e hoje tem dono. Ah, que maravilha. Uma família que o ama muito. Que maravilha. Então, a gente vai conversar sobre isso. Afinal, se o cão é o melhor amigo do homem, por que não acompanhá-lo nas atividades do nosso dia a dia? Ainda mais a gente está nesse período do verão, embora aqui no Rio esteja chovendo sem parar, mas a gente, nessa época do ano, férias, então a gente está sempre na rua, e aí a gente não pode deixar o bichinho, levar o bichinho, então a gente deixa ele em casa. e aí fica aquela coisa, poxa, não posso ficar muito tempo aqui no bar, tomar o meu choppinho, porque eu tenho que dar comida, porque eu tenho que cuidar do bichinho, ou então, eu estou, mas aí deixo o bicho no apartamento fechado, no calor, como a gente falou na sexta-feira passada aqui, sobre os cuidados com os animais nessa época do ano, devido às altas temperaturas, então a gente fica nesse dilema, eu saio ou não saio, e às vezes você não tem realmente como entrar, ou como pelo menos deixar na calçada o bichinho, enquanto você faz uma refeição, ou toma um chopp com os amigos. E eu achei interessante, sem dar licença, que você colocou tantas pessoas que são donas do estabelecimento, como alguém como eu, que frequenta o estabelecimento, assim como você colocou as dificuldades que eles têm, mas o que nós sentimos, a nossa dificuldade em relação a esses estabelecimentos, eu achei isso muito interessante, esclarecedor, para que as pessoas pensem, porque vão ver dois lados, terão uma visão daquele que tem o seu estabelecimento, e daquele que também frequenta o estabelecimento, um depende do outro. Exatamente, porque a gente tem a vontade, nós, donos, a gente não gosta muito de usar aqui a palavra dono, mas nós que temos animais, que convivemos com os animais em casa, que adotamos os animais, a gente quer fazer, mas eu quero levar, mas o estabelecimento não aceita, e a gente fica de mãos atadas. Então, primeiro, antes de qualquer coisa, quero parabenizar vocês, a Renato, Cristina e Cátia, por saírem na frente, por terem tido essa visão, e essa, é um ato para mim de solidariedade. de consciência e de maturidade, vamos dizer, no momento em que os animais fazem parte da família. Exatamente, Cátia. As pessoas têm os seus animais e eles fazem parte da família de cada um de nós. Então, tratá-los como excluídos, sentir excluídos da nossa família, de maneira, até como a Vera diz, como é que você usa o termo, racista, ou excluindo. É um preconceito. Preconceito. Então, quer dizer, isso é muito, muito ruim para a pessoa que está com aquele, com o seu amor, porque o teu bichinho é o teu amor. Você faz sacrifícios por ele com boa vontade. O sacrifício é um dom. Você pega ele, como ela disse, você adota, a maioria adotam, porque hoje em dia a adoção, você vê na internet, vários animais maltratados precisando de adoção. Então, eu mesma adotei, eu tenho oito gatos, então adotei todos os gatos, gatos, entendeu? Eu tenho uma casa. Então, quer dizer, eu tenho uma gata paraplégica. Então, quer dizer, eu acho que tempo, eu perco mais de uma hora por dia cada dia que eu vou dar alimento para eles. Então, quer dizer, você tem que ter direito a sair e não ser tratado mal porque você gosta de alguém da tua família. Então, eu acho que a gente tem que começar a rever as leis, rever o que está acontecendo no país, essa necessidade da gente ter uma educação moral e cívica. Mas não moral e cívica só na limpeza. Moral e cívica, como você falou, dos animais que são bem educados e nós que recebemos com educação esses animais. Exatamente. Eu acho interessante o que ela falou da gente rever as leis, porque existe um preconceito muito grande que está sendo alterado, como a gente estava conversando aqui antes do programa. Isso está mudando um pouco. Está na hora da gente rever essas leis, porque muitas vezes o estabelecimento fica de mãos atadas, até com medo de até onde a gente pode ir, sem a gente ser denunciado, sem a gente incomodar uma outra pessoa que está ali dentro do estabelecimento que de repente não goste. A gente tem que agradar a gregos e troianos. Sem prejudicar o negócio também. Sem prejudicar o negócio, exatamente. Mas, veja bem, eu digo, o não gostar é como você, como a Angela falou de crianças. O não gostar é da falta de educação. Se um animal for limpo, porque aí depende da moral e cívica do proprietário, como pai e mãe de educação, o teu animalzinho fica sentadinho embaixo da mesa. Às vezes, isso revendo as leis, às vezes você nem percebe que aquela pessoa está com um animal de estimação, porque ele é tão educado, ele é tão bem... É como um filho. Você leva ele para um restaurante, às vezes ele nem chora, ele não abre a boca, no sentido. Fica sentadinho, come. Porque ele é educado a estar com outras pessoas. Então, isso é educação que a gente tem que começar a dar aos animais com o lado da lei, que, claro, nos auxilia, como você falou. Senão, o que acontece? Acaba que as pessoas ficam incomodadas, mas incomodadas por quê? Porque não tem uma visão que o animal não é esse monstro, não é essa sujeira. Exatamente. Entendeu? Nós que temos que dar limites, e não permitir que fique solto, ou como fique em casa, então tem que... É educação, tudo se resume a educação em bom senso. Eu fiz um jantar beneficente em outubro, e realmente teve uma adesão imensa. Eu pedi aos meus fornecedores que colaborassem, foi uma coisa que foi feita rapidamente, todos colaboraram, quando eu consegui dar um valor maior para uma ONG, escolhida. Quer dizer, então isso é importante, mas a quantidade de pessoas que aderiram e trouxeram presentes, e se envolveram para isso, é muito grande, é um mundo muito grande que quer isso. Tem um mundo muito ruim, que trata mal, que a gente ainda vê, mas tem um mundo que deseja que as leis sejam revistas, e que as pessoas tenham mais consciência que não é um sapato, que não é um objeto que você pega e joga. Eles têm sentimento, eles choram, eles ficam tristes, eles sentem um abandono, sentem frio, fome. Então, o animal, quando você diz que o animal está no abrigo, o maior problema dele, não é só que ele está no abrigo, que ele está bem, é que ele falta o humano que dá o amor. Exatamente. Isso a gente sempre falou nos programas aqui. Não basta você tirar da rua, colocar em casa e botar comida e água se você não se relaciona com o animal. Absolutamente. Meu marido diz que os meus gatos parecem cachorros, porque todos vêm atrás de mim. Eu vou para lá e eles vêm para cá. Vou para lá e eles vêm para cá. Por quê? Porque você dá amor, porque você chega e dá beijinho neles. Então, eles são dóceis. É claro que se você passa amor, você recebe amor, pelo menos com os animais. E você sabe que eu sou o maior aficionado por cachorro. Principalmente a minha fascinação é o cachorro. E em algum momento, quando eu morava com meus pais ainda, a gente chegou a ter cinco cachorros em casa. Hoje eu moro em apartamento, no apartamento pequeno. Minha mãe está aqui que não pode me deixar mentir. E os cachorros ficaram comigo todos. É, eu saí e deixei ela tomando conta. Coisa demais. E hoje que eu moro no apartamento pequeno, trabalho às vezes 12 horas por dia, eu não posso ter um cachorro. E eu sinto essa falta de chegar em casa, de ter aquela companhia, aquele carinho. Só que eu, no meu caso, gato. E aí, às vezes, eu preciso ir na casa de pessoas que eu sei que têm gato, e falar, posso só fazer um carinho nele? Porque o meu gato também ficou com a minha mãe, em Blumenau. E aí eu sinto muita falta de ter em casa alguma coisa se mexendo, uma companhia animal, de gato, precisamente. E aí eu te entendo perfeitamente. E você pode ir na casa da sua mãe rapidinho vê-los. Eu tento ir buscar alguém que tenha gato para acarir. Mas eu vou lhe falar, eu creio que, acima de tudo, eu que participo muito da sociedade, principalmente com a Bacabana, hoje, que eu resido, já resido há 16 anos, que é um problema cultural. Eu vejo que o preconceito vem pela cultura, que é, não pode, animal não pode entrar dentro de casa, animal não pode fazer isso. Então, essa divisão que há com o animal, quando você toma uma atitude, seja do seu estabelecimento, qualquer um, porque eu entro com o meu cachorro em alguns estabelecimentos que berram, gritam na porta, os donos, esses estabelecimentos de eletrodoméstico, estabelecimento de qualquer outra coisa, que não é comida, e gritam lá de dentro. O que é isso? É cultural. Eu posso te dizer isso bem na pele, porque eu vivo isso dia a dia. Como eu estava falando, eu sou um aficionado por cachorro, mas nem sempre os meus funcionários têm a mesma afinidade que eu tenho. A gente tenta passar, a gente instrui, a gente fala, mas a gente ouve muito de que não pode, de que é proibido, de que vigilância sanitária não sei o quê, de que vigilância sanitária não vão fechar o seu estabelecimento, mas a gente ouve. E esse medo acaba ficando dentro da gente. Por exemplo... E dentro do funcionário. Eu tenho toda a autonomia para chegar e tomar uma decisão, mas o meu funcionário fica pensando o que o meu patrão vai pensar. Isso, isso. Ele não tem essa autonomia. Por isso que eu te falo que é uma questão de instituição. Na Galeria Miniscal existe uma ótica, eu tinha um Pug, 13 anos, então ela já tem a Pug dela, mais ou menos isso, uns 14 anos. Ela trabalha diariamente com a Pug, ela pode sair ou não, a Pug anda pela ótica, volta, todo mundo, os funcionários... Mas isso na Europa funciona já. Os funcionários não estão atrasando. Como você falou que você não tem mais um bichinho porque você trabalha 12 horas, você poderia levar... Isso, inclusive a empresa... Não entrando em locais onde dentro vai manipular o alimento, isso ele não entraria. Mas na outra parte, por que não? Porque você vai mudando a atitude perante, a sua atitude perante os seus funcionários e a atitude perante o mundo que a gente manda. E você vai se impondo, se impondo com uma visão diferente. É muito mais... Dá uma alegria imensa. Vejo o Gilson Martins também que tem a loja. O Gilson Martins há 10 anos que ele recebe os cachorros lá atrás e bota água, cachorro. E uma loja que outro berra. Quem tem uma loja igual a do Gilson, grita e diz que não pode entrar. A gente entra, senta. Um amor dele imenso por todos aqueles. Então, eu creio que a nossa atitude vai mudando o referencial das pessoas do bairro, das pessoas do local. E você passa a ser visto com outro olhar. Como referência... Eu vejo muito, sendo assessora de imprensa de bares e restaurantes, que existem dois grupos de clientes nessa área. Um que visa o comercial... Ah, eu vou deixar para atrair mais clientes, porque todo mundo agora tem um bichinho. E que está do lado da lei. Ah, é lei? Então não posso. E o outro que visa o amor. E eu percebo nitidamente quem tem amor, quem é bem resolvido, quem é leve, tem essa visão como desses empresários que estão aqui. Tem a visão de permitir. E isso passa para o seu funcionário. Então, assim, é uma questão de aceitar. Existe a lei que realmente proíbe a circulação. Dentro. Mas a gente tem, dentro do estabelecimento, mas a gente tem, graças a Deus, empresários com atitudes como esses que estão aqui, que têm amor, que têm uma visão mais humanitária do que comercial. Então, acho que os bairros têm um pouco dessa cultura que ela está dizendo. Copacabana é um bairro muito antigo. E, por ser muito antigo, tem comerciantes muito fechados, muito tradicionais. Exatamente. E, para esses entenderem, não querem saber desse tipo de espaço que a gente está tendo aqui, desse movimento. Não quer ter o trabalho. Não quer ter a lei. Mas, se vocês, empresários, não estivessem aqui, se vocês, da imprensa, não abrissem esse espaço para falar, a gente vai fazer com que esses caras continuem engessados. Exato. E a gente possa, um dia, quem sabe, mudar a lei. Então, a importância dessa atitude desses empresários, a importância da imprensa abrir esse espaço, faz com que os políticos escutem mais o que está acontecendo no momento. Com certeza. Então, acho que tem que ser falado toda hora. Acho que eles têm que mostrar sim. Têm que fazer campanha. Tem que colocar no ambiente do restaurante essa entrevista para mostrar que realmente existe um movimento. E esse movimento vai ser crescido com o tempo. E, quem sabe, a gente chama o Eduardo Paes aqui e movimenta uma lei para que realmente possa, que ele aprove. É, uma lei que eu gosto não é ele. Muito interessante. O Rio de Janeiro está um pouquinho atrás. Por isso que aconteceu com o estabelecimento, o PEG 170, porque ela estava inaugurando, quando eu passo por ali com o meu cachorro. E ele falou, ai, que prazer, o amor que foi dado para que a gente entrasse. Nós jantamos lá com ele. Sentamos, saímos arrumados para jantar. Saímos arrumados para jantar. Eu, meu marido e meu cachorro. Sentamos, eles colocam uma vasilhazinha de água. Muitos nem percebem a presença. A presença. Porque ele é educado, ele é limpo, ele é uma gracinha. Hoje, ele é um cachorro de zona sul chique. Que maravilha. Então, ele é uma gracinha. Qual é o nome dele? Pretinho. Que amor. Você colocou muito bem. A minha mãe teve um passeiozinho durante 11 anos. E, durante 11 anos, ela ficou em casa. Isso. Não podia sair acompanhada por ele. Não saía. E ela estava na Bacabana, esquina de Rua Bolíva. Acredite. No coração. Ela não podia descer e ia lugar nenhum com o cachorrinho dela. Que coisa triste, não é? Nem motorista de táxi aceitava para ela visitar. E visitar os filhos. Era muito complicado. Ela sofreu muito com isso. Eu creio sim. Isso é outro absurdo, não é? A gente não poder entrar num táxi com um animal. Continuo dizendo. Ele quietinho e limpo. Tem que ser limpo, é claro. Tudo depende da tua educação moral e cívica, o que a gente aprendeu, principalmente, quando era criança. Mas que você não pode dizer eu não vou aceitar você entrar com um animal. Você tem que ir para um veterinário. Hoje em dia, Copacabana, poucas pessoas têm carro. Muitas pessoas andam de táxi. Muitas pessoas de idade e não. Muitas pessoas decidiram, até por uma questão de vagas ou por praticidade. Por que eu não posso pegar um táxi com o meu animal se eu quiser ir para a casa de alguém? Não. Eu tenho que ficar esperando até que talvez um santo que goste do animal pense eu no meio da chuva. Isso é impossível. Deveria ser isso fora da lei. Não. Exatamente. Até porque a gente tem aqui dados de uma pesquisa do IBGE. A Carla trouxe para a gente. E olha que foi em 2013. Mostrou que 44,3% dos domicílios tem pelo menos um cachorro. Obviamente, isso aqui já passou de 50%. Em 2013. Hoje com certeza já passou. Então, não tem como a gente continuar vivendo com uma mentalidade em que os animais não faziam parte do nosso convívio social, como é hoje. E uma questão. A gente, quando coloca a criança para educar, ela precisa estar. Por exemplo, se a criança nunca sentou em um restaurante, ela não sabe que tem que comer direitinho. Exatamente. É a mesma coisa. Se o restaurante não abre espaço para o bicho ficar, como é que eu vou treinar o meu bicho para estar em restaurante? Então, eu acho que é uma educação que a gente realmente precisa mudar. A gente precisa colocar a cultura dentro desses donos de estabelecimentos. E eu acho que só consegue isso falando muito, muito, muito sobre o assunto. E o Eduardo Paes ou o Pezão, eles realmente precisavam se atentar mais a essa questão. Porque a gente vê em São Paulo, muitos estabelecimentos em São Paulo já permitem. Por que o Rio de Janeiro, que é um lugar céu aberto, com muitas opções ao ar? Quente. Quente. A gente não tem? As pessoas precisam sair. E a gente tem uma cultura de andar na rua, sentar na calçada, tomar o chope, que é também a questão do combinado carioca. O pessoal anda na calçada, o pessoal anda na rua, quer sentar ali, ficar vendo a vida passar. E não só você ver. Por exemplo, pessoas, eu tenho um casal de amigos, agora eles vão para o carnaval, vão para Itaipaba. e eles vão levar o cachorro. Então, eles vão para um hotel e levam o cachorro, porque senão o cachorro ficaria sozinho. Como é que ele vai deixar uma parte da família dele sozinho? O que ele vai ter que fazer? Contratar alguém para ir dar comida, o cachorro chorando sozinho em casa? A mulher dele falou, absolutamente não, eu só vou para um hotel se aceitarem o cachorro. Porque se divide a família. Então, é parte constituinte da família. Mas foi preciso que alguém começasse. Exatamente. Uma pousada começou, ela não recebia crianças, recebia cachorros. Daí para frente, houve um chamamento. Um estalo. Um estalo. Como é que é? Não recebo criança até 10 anos. Mas recebo animais. E aí, daí para frente, em Itaipaba, porque eu tive casa muitos anos em Itaipaba, abriu o espaço. Então, por isso que eu disse para ele, que muda a visão, à medida que você está com alguém. Talvez tenha feito para chocar, dizendo que aí mudou a visão. Toda revolução precisa de um radicalismo. É, muda a visão, realmente. Eu acho muito importante o que vocês estão fazendo. Esse espaço todo dado aqui. É sensível, maravilhoso. A gente sempre aprende muito aqui. A gente, às vezes, pega um tema que a gente acha que sabe um pouco mais, mas aí quando vem para cá que as pessoas trazem o seu dia a dia, a gente, nossa, que maravilha, que boa sorte a nossa de poder aprender cada vez mais e poder passar essas informações para as pessoas, através, não só do Rio, mas no mundo todo, como a Cioli falou. É, e que coisa triste você sair de casa para jantar e deixar seu animalzinho com aquela carinha. É como você deixa o adulto, você, idoso, você não vai porque você não pode. Não pode entrar. Eu não, eu levo, porque eu levo no PEG, janto com muita alegria, essa comida gostosa, maravilhosa, de carinho que eu recebo. Ah, não tem... Eu vou dizer uma coisa para vocês. Na Itália, ultimamente, foi até negada essa lei, as pessoas que tinham dívidas com o Estado, o Estado estava retirando os animais como dívida. E aí todo mundo pagou porque ninguém queria ficar sem. Não, mas para você ver, então, o grau de... Eu não sei se era um grau de importância ou se era... Claro que fizeram uma petição e retiraram depois esse tipo de lei, porque pegavam o teu animal de estimação como pagamento de uma dívida. Mas, para dizer, é tão importante, então, o valor do teu animal que você vai... Que ninguém vai querer perder. Então, no final das contas, vamos lá, é um valor realmente para as pessoas isso. Claro que ninguém aceitou, eles retiraram isso, que não, levem alguém, levem alguém da casa, o meu animal não. Os italianos fizeram isso exatamente pelo que você falou. Foi a única maneira que eles encontraram. Lá não existe o IPTU, é um imposto único em relação à sua propriedade ou que você tem. Então, eles fizeram isso, é como quem diz, vai doer no seu bolso. Só que não vai doer no seu bolso. Vai doer no coração. Vai doer na sua alma, no seu coração. Correto. Então, parabéns aos italianos. Os italianos merecem. É, mas não conseguiram, porque o coração falou mais forte. O coração falou mais forte. Quanto foi? Eu acho que mais de 40 mil assinaturas e pessoas aqui assinaram, eu inclusive, tirando esse tipo. Para onde que iam levar? Te mato. Coloco você. Não tem lei. Que leve o meu gato para ninguém. Isso começou em Roma, começou na capital, começou em Roma, e após isso, eles fizeram vários abrigos. Existe lá um movimento muito grande em defesa dos animais. Inclusive, existe uma cidade, não me lembro, não me lembro agora, eu vou procurar aqui, aliás, não vou nem poder procurar agora, né? A gente está sem internet. o programa de rede aqui, que a empresa GVT nos causou, pagando uma internet dedicada, e eu quero dar aqui a minha nota zero para a empresa GVT. E, com certeza, desde ontem, já entrei em contato com o advogado aqui da rádio para entrar com uma ação. Contra eles, por ressarcimento, porque hoje o nosso programa não está podendo ser transmitido ao vivo. Hoje o Diálogos, mas desde ontem, né? Aqui do estúdio, aqui do Centro da Cidade, não. Outros estúdios retransmitem. Sim, mas estão no Rio, não. Então, eles vão receber até uma... Eu estou cobrando da empresa GVT dando nota zero para eles. Mas uma cidade italiana, ela não se solta fogos. Os fogos que vão, são arremessados, nenhum deles fazem barulho. Nenhum. Entendeu? Então, os italianos, eles têm... Porque alguns animais morrem, sofrem muito com isso. É, uma preocupação muito grande com a causa animal. Pauline, a gente precisa fazer um... A gente vai dar uma pausa. E a gente volta já. Gostei da citação da Itália. 25 anos de Itália. Ah, é. Grupo Mundial News de Comunicação. Rádio Mundial News FM. Uma emissora do Grupo Mundial News de Comunicação. Jornalismo Verdade, com liberdade. Sem distorções. Direção Nacional de Jornalismo, Paulo Roberto Ascioli. Mundial News. Paul Paul por dia. Segundas, quartas e sextas. De oito às dez da manhã. E de seis às oito da noite. Com programa emédito, toda segunda, de seis às oito da noite. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Rádios Net. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Rádios Net, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Rádios Net. A nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Grupo Mundial News de Comunicação. Pauline Machado. De volta ao programa Diálogos desta sexta-feira, falando sobre essa iniciativa de alguns empresários, como a Cate Duarte, do PEC 170, e da Cristina e do seu filho Renato Lobo, do Bar Combinado Carioca, aqui no Maitá, no Rio, de abrirem as portas e aceitarem os seus clientes com os seus animais de estimação. Eu queria voltar no programa, que também a gente está com a Vera Magalhães, que também frequenta esses ambientes, esses estabelecimentos com o Pretinho, que é o cachorro mais chique de Copacabana. Eu moro em Copacabana, eu quero conhecer o Pretinho. Ele tem um topete, a tosa dele, ele tem um topete, anda assim, muito chique. Ele é carioca. Carioca. Ai, que amor. Agora, não brinque com ele, porque aí a coisa fica feia. Não brinque ou não brinque? Não brinquem com ele. Ah, sim. Porque ele é muito especial. Ele é sensível, foi abandonado, então, para ele, ele se sente duas vezes mais. Sim, é verdade. Como um filho, que você não quer ver seu filho ser maltratado por ninguém. É isso mesmo. A gente tem que respeitar todos os seres vivos, né? Eu estou ouvindo a minha avó falando, na minha frente, ela falava exatamente a mesma coisa. Que legal. Era o Nicão. Era o Bacezinho Nicão. Eu estava dizendo isso, o cachorro empregado, quando chegava lá, dizia... Acho que está desligado. Esse... Opa, vamos deixar ele só ligado? Melhor. O legal está ligado, sim. Parece ser assim, minha mãe falava exatamente isso. Qualquer pessoa que chegasse lá, ninguém podia implicar com o cachorro dela. O cachorro dela era, sim, um ser mais importante daquela casa. A casa é deles, né? Ele é tão importante. Eu sou terapeuta e ele é tão importante que nós fazemos trabalho com cachorros, com crianças autistas, com crianças que têm problema, com crianças, com pessoas que estão só. Às vezes, com trauma que sofreram, de uma traição violenta, de alguma agressão muito forte. E o animal vem suprir toda essa carência, todo esse afeto, todo esse alento que você dá. Aquele amor, você vê a recuperação emocional de uma pessoa dentro de uma terapia. Por que ele é importante para isso? E não é. Por que não é importante para um estabelecimento? A gente fez um programa aqui, no final do ano, sobre os animais com essa função de melhorias na vida dos seres humanos. E os benefícios não são só emocionais. A gente trouxe o pessoal do Pelo Próximo, e o fisioterapeuta de um estabelecimento que trata de com senhores com Alzheimer. Isso. E aí ele falou, o fisioterapeuta falou assim, que quando viu o pessoal do Pelo Próximo chegando com os animais, o pensamento dele foi, o que eles estão fazendo aqui? E aí ele ficou encantado com o resultado que teve. que ele falou, eu não conseguia que ela fizesse determinado movimento com os braços ou com a perna. E com a presença do animal, todas faziam. Todas lembravam de, perguntavam, quando vem a cachorrinha tal, por exemplo, pretinho, quando vem, detalhes que no dia a dia não tinha resultado. Então, realmente, há de se pensar nesse novo momento. Porque mexe com o motivo da pessoa, claro. Total, total. Então, não tem como dividir a família. Você dá importância, você volta a ser importante, porque você é importante para alguém. Sim. E o animal faz com que você se sinta importante também, porque você está cuidando. E ele gosta daquilo, ele recebe aquele carinho, ele te retorna aquele carinho, aquele amor. Então, para uma pessoa até idosa e para uma criança, para a criança é para um crescimento saudável. E para o idoso, para que ele se sinta, não mais, todos nós trabalhamos muito e muitos saímos. Então, o idoso tem uma companhia, tem uma brincadeira ainda, ele continua jovem com o animal. E o diálogo que ele tem com o animal? Senta, levanta, você quer comer? Dá um senso de responsabilidade. Então, eu me sinto útil também. Disciplina, é verdade. Disciplina. As crianças melhoram bastante quando ganham um animalzinho, elas também passam a obedecer os pais, porque elas querem que o animalzinho também lhes obedeça. Enfim, é bem importante. Eu tive uma cliente que ela sofreu um trauma muito grande, tem uma menina de quatro anos, e o marido saiu de casa, da noite para o dia, e abandonou, literalmente, ela e a criança. E aí ela me pediu, falando sobre isso, que eu sugeri que ela tivesse algumas horas, durante duas vezes por semana, um contato com o Bretinho. Era uma coisa impressionante. A menina falava com ele, sentava, falava, olha, eu continuo sua menininha, você vai me levar para a Disney? Às vezes ela colocava a raiva que ela tinha por ele. As emoções todas viam a raiva, a alegria, frustração, medo. Você sabe que ela melhorou tanto, que foi uma coisa impressionante. Hoje, como ela lida com o pai, como ela pode colocar para ele, eu não vou, eu quero ficar aqui, eu vou nesse lugar, eu não vou. Como ela passou a se colocar, não como vítima mais, mas como uma pessoa que sente, que é uma filha, que tem direito, ela é com cinco anos hoje, que tem direito e ele tem deveres para com ela. E também, agora você estava falando, eu estava pensando aqui, que algumas pessoas não se sentem à vontade para sair sozinha, descer e tomar um chope. Um calor desse, estou sem companhia, por algum motivo, mas eu não vou sentar na mesa do bar sozinha, e estou pedindo chope. Mas se você estiver com o seu cachorrinho, você não se sente sozinha. Eu tenho vários clientes assim. Isso acontece lá no bar. Isso acontece assim. Bom, no carnaval a gente vê os animais vestidos também de roupinha de carnaval. Na Copa. Eu já não sou a favor disso, mas... Vamos para te dizer como as pessoas saem com o seu animal, porque não deixam em casa. Não deixam mesmo. Não, e não é só pela violência que está hoje. Copacabana é um bairro também muito violento hoje. Então, quando você sai com o seu animal, você se sente seguro. Parece-me que a única coisa que desrespeita é aquele que tem animal. Ali do lado, pelo menos, tem medo. Expressa o medo daquela agressão. É um guarda-costas. É um guarda-costas. Então, até para isso, o pretinho que é charmoso, faz o gênero. Então, acho que até para isso é muito bom. Eu quero saber aqui do Renato, depois eu vou perguntar para a Cátia aqui sobre o PEG 170, mas lá no Combinado Carioca, fica próximo ao Lago Rodrigo de Freitas, para quem não é aqui do Rio, é um ponto turístico, é um local que muitas pessoas fazem práticas de exercícios, lugares que atletas treinam. Então, como foi que começou, quanto tempo tem o bar e há quanto tempo vocês aceitam a presença de animais? Nós estamos lá há quatro anos. Eu não vou te falar que a gente, em algum momento, proibiu. Desde sempre. É, desde sempre. Eu estava falando, tive cinco cachorros em algum momento da minha vida, sempre vivenciamos isso, essa coisa, essa interação com o animal. E, quando a gente abriu lá o bar, o bar não é meu primeiro estabelecimento, eu tenho outros. Por isso que, às vezes, eu falo da questão do não aceitar, porque eu tenho outros dois que não aceitam, e depois eu falo um pouco mais sobre isso. E a gente, eu quero saber por que esse aceita e os outros não. Vamos por parte. Então, o Combinado Carioca, ele é mais aberto. Ele tem mais mesas. Ele é um ao ar livre? Não, tem uma parte dentro, tem uma parte fora. A parte da varanda ali, perto da calçada. E a gente está numa rota, a gente fica perto da Fonte da Saudade. Não sei se você conhece ali na Lagoa. Sim, conheço. Então, a gente está naquela rota, o Maitá-Lagoa. Todo mundo que mora naqueles apartamentos, naqueles flats, naquelas casas lá para cima do Maitá, todo mundo passa por ali caminhando para fazer a sua caminhada matinal, ou da noite, ou qualquer hora. Da fim de tarde. Pois é. Sua caminhada na Lagoa, que é uma coisa muito agradável, com o seu petzinho, passa por ali. A gente notou muito no início, principalmente os homens, eles iam, e quando voltavam, eles paravam para tomar um choppinho. A gente, como gosta de cachorro, brinca e tal, a gente colocava... No início, a gente não tinha um recipiente, pegava um tapoero, alguma coisa. Sim, sim. Destinou aquele... Um improviso para atender. Para atender. Com o tempo, a gente foi comprando. Agora a gente tem cada vez mais elaboradas, os potinhos para eles beberem água. E o clima também... E o clima, o clima é muito familiar. O clima é o clima. Nós percebemos que a presença do animal ali fazia... Primeiro, o cliente passava a ir mais vezes, ele ficava mais tempo ali, a gente fidelizava. E um cachorrinho começava a conhecer o outro cachorrinho e faziam brincadeira, joga o chinelinho e vai buscar e volta. Então criou um clima agradável. Ficou um fim de tarde gostoso. Aí vinham as crianças também que passam nos carrinhos de bebê, também começavam a interagir com os cachorrinhos. Isso até facilita essa interação, porque tem muitos pais ainda que dizem não, não pega no cachorrinho, não pode ter contato. Nada disso. Ficou uma coisa bem familiar. Ficou gostoso. Que bacana. E lá no PEC, Cate, como foi? No PEC 70? Inicial, eu sempre comecei também, eu tenho um local aberto, tenho mesas fora, e de qualquer maneira sou amante dos animais, protetora no sentido que eu gosto, se eu vejo maltratar, eu vou em cima, se eu vejo um animal abandonado, eu retiro, pego, por isso eu tenho oito gatos. Mas de qualquer maneira, porque eu aceito, porque eu gosto, porque eu acho que tem que ser aceito. Eu acho que é um ambiente, como eu digo, faz parte da família. Então eu trato os meus clientes como eu trato os filhos deles, eu trato os animais deles, faz parte da família. Não tem como separar no lado do lazer da família. Eu não deixaria que uma pessoa separasse os meus animais de mim. Então eu, como a Vera, digo, se eu tiver que brigar por alguém, num local, eu brigo. Se eu tiver que ir embora, eu vou. E realmente eu não aceito que maltrate. Nem meu filho, nem minha mãe, nem minha amiga, ninguém que eu ame. E eu amo meus animais. Agora, Cate, uma coisa que eu gostaria de colocar também, que quando nós abrimos o Combinado, o Combinado tem quatro anos. Nós não pensávamos em colocar, deixar, criar um ambiente pet-friendly, até porque o cachorrinho da minha mãe, como eu falei, durante 11 anos, coitado, sofreu com preconceito. Então a gente tinha aquela cabeça de que restaurante não pode ter cachorro. Sim. Mas nós fomos abrindo, porque a gente fomos abrindo, fomos abrindo, e depois foi assim, poxa, se nós somos os donos... Por que não? Por que não? Vamos colocar, vamos deixar. Isso. E surgia muito o medo, do que pode acontecer. Será que a gente vai ser denunciado? Será que pode? Será que os cachorros vão brigar? O que será que vai acontecer? Aí volta a questão realmente do que a gente falou. Educação, educação dos donos, saber levar... É claro que se um cachorro for extremamente agressivo, o proprietário do cachorro não vai poder sair com ele na rua, e ele mesmo não vai conseguir ficar sentado, ou não vai conseguir combinar o animal. Então, quer dizer, cada um sabe o filho que tem, e os animais, cada um deles tem uma sua personalidade, a gente sabe disso. Quem tem mais de um animal sabe disso. Então, quer dizer, é claro que a educação... Eu, por exemplo, eu tenho gatos, eu olho, faço não, é não. São gatos, né? Mas é não, vai para lá. E eles vão para lá, porque cada um come na sua... Então, quer dizer, você tem que saber educar com amor, mas você educa eles, entendeu? Então, eu acho que é o seguinte, é isso. Você, eu morei muito tempo fora, então, continuo indo, então, lá fora tem coisas positivas e negativas, mas você vai trabalhar com o seu animal, você sai com o seu animal. Então, é isso que eu digo. Eu já comecei, já tinha dentro de mim, mas já trouxe isso também, que não tem problema você ficar com o teu animal. Pelo contrário, você ainda tem a obrigação de você colocar, lá se chama chip, que é uma... não sei como é que a gente diria, no português você coloca na orelha do animal. É um dispositivo. É, e que fica na prefeitura. Se você perdeu o animal, alguém localiza com aquele número. Isso é ótimo. Entendeu? Então, são várias atitudes. Por exemplo, as pessoas que abandonam os animais, levam multas enormes. Se abandonam o animal. Abandonam, claro. Ser humano é ser humano. Mas acontece que recebem multas muito grandes, hoje em dia, por causa disso. E é isso que a gente tem que fazer. Começar a rever as nossas leis. É o que eu falei. São Paulo tem leis boas, estão começando a lutar. Acho que o Rio de Janeiro deveria e deve começar a estar pronto para isso. Leis, para que a gente não só consiga proteger os animais, mas consiga também evitar que as pessoas façam abandono, maldade. Outro dia eu ouvi de uma senhora, num pet, que tinham jogado seis gatinhos, seis de quantos, de uma comunidade morro abaixo. Então, ela resgatou esses gatinhos. Quer dizer, isso ainda é ignorância das pessoas. Vamos tentar educar um povo para a não maldade. Entendeu? Mas existe esperança. Eu trabalho para um grupo de empresários chamado Polo Lido Masleme. São 50 associados, e a gente se reúne toda terça-feira em plenária, e a gente já levantou essa pauta de que a gente vai fazer um movimento e uma pressão forte em relação à permissão desses animais dentro dos estabelecimentos. E como é uma associação grande, que tem segmentos de beleza, tem gastronomia, hotelaria, eu acho que a gente vai fazer alguma presença, vai fazer algum barulho. E é um bairro famoso, é um bairro conhecido mundialmente, Copacabana. Então, a ideia é realmente a gente fazer com que esses líderes, esse grupo de empresários, leve aos políticos a nossa percepção sobre isso e faça com que eles estejam junto conosco. Então, eu acho que existe esperança. Acho que trouxe uma esperança, um movimento que, se a gente tiver vontade, a gente consegue trabalhar a respeito disso. As pessoas estão muito interessadas, é o que eu falei. E a gente, Carla, depois a gente até faz um programa sobre isso, se vocês quiserem, porque a gente tem o nosso trabalho socioambiental, o nosso projeto, chama-se Pais Também para os Animais. Olha, que ótimo! Porque a gente fala muito em paz para as crianças, paz na comunidade, paz na UPP, paz na escola, paz nisso, paz naquilo, e eles? Ninguém fala. Muito legal! A gente fala em meio ambiente, mas pensa só na floresta, nos animais silvestres, lógico, no zoológico, não estou tirando a importância. Mas os que convivem com a gente... Animais urbanos, né? Os urbanos, que a gente convive, a gente gostando ou não deles. Eu amo, mas tem gente que não gosta, mas tem que conviver. Esse não gostar, eu acho que é própria falta da educação familiar. É esse não gostar. Porque como é que você pode não gostar de alguém que não te faz mal? Então, ou você sofreu um trauma de infância, ou teus pais te disseram, não toca, porque ele vai te morder. Não toca, vai te arranhar. É transpassado. É transpassado. Ou ignorância. Exato. Então, não existe um não gostar. É como você vai dizer, eu não gosto de uma flor? Exato. Eu não gosto de uma flor. Não pode? Então, você... É claro que o animal tem instintos, você tem que respeitá-lo, porque se você... Alguns têm até muita paciência, que as crianças puxam o rabo, e os animais não fazem nada. Mas é claro que você tem que ter um respeito por ele, pelo que ele é como um animal. Mas, justamente, é por aí, tanto que você normalmente pega gatinho com criança pequena, que o gatinho aceita mais certas brincadeiras que um gato velho. Porque já está cansado de... Um garotinho está com o bambu já no rabo. Não tem muita paciência. Então, quer dizer, é claro que é uma questão também de educação, de a gente conseguir botar a consciência, conseguir fazer com que os animais sejam esterilizados, todas as coisas que têm que ser feitas hoje em dia... Responsabilidade. E é muito legal, Cátia, você estar trazendo essa... Frisando, reforçando a questão da educação, porque, no programa da semana que vem, nós vamos falar justamente sobre a educação humanitária, que é para você dar essa visão ampla, da nossa função aqui, é a gente respeitar o outro, seja quem for, o indivíduo, o ser humano, uma planta, um vegetal, um animal, enfim, é o amplo, a educação como um todo. Olha, eu sempre brinco, tem alguém que se suicida por falta de dinheiro, mas, na maioria, ninguém vai para um terapeuta por falta de dinheiro. Nós vamos para um terapeuta, para um psicólogo, tomamos antidepressivo por falta de amor, por falta de paz interior, por falta de falta sempre que vai com o coração. Então, é o que eu digo, educar as pessoas a gostarem e a começar a gostarem realmente uma das outras com os seus animais, com as suas coisas, respeitando. Com as suas diferenças, de opinião. Exatamente. E não isso sempre uma guerra. Vamos começar a dizer, ok, os animais fazem parte da nossa vida, porque nós amamos os animais. Então, vamos pedir aos nossos prefeitos, às nossas leis, que ajudem a nós, empresários, que gostamos também, e tenho certeza que tem muito público que gosta, que vai aderir, que vai aceitar, e os que não aceitam vão até botar um pontinho de intercorrogação. Deixa eu pensar sobre isso. É o que eu falo. Eu vou dizer, eu não gosto de uma flor. Não existe eu não gostar de uma flor. Eles vão repensar. Com certeza. E tem uma coisa muito interessante, a Cátia não colocou, no PEG, porque ela tem uma música. Você já imaginou que coisa agradável? Eu tomo uma noite quente, eu adoro música. Então, eu saio de casa, é o primeiro estabelecimento que eu vi ali nasceu, moro 16 anos em Copacabana. Então, eu saio de casa com meu marido e o pretinho. É ótimo. Eu passo o trabalho. Você é um pretinho muito social. Estou agradabilíssimo, escutando uma música maravilhosa, e saio de lá duas horas da manhã. Ih, que maravilha, né? E, engraçado, o zoológico aqui do Rio, antes de ser fechado, eles estavam, os animais estavam com problema de reprodução. Ninguém queria nada com nada. Deprimidos. Todos deprimidos. Sabe qual foi a solução que eles encontraram? Fizeram um estudo e chamaram músicos, uns cientistas franceses, e eles descobriram que o problema era a falta de música. Quando eles começaram a colocar música para os bichos, eles começaram a... Deu uma estimulada. Deu uma estimulada na reprodução deles. Esquentou o relacionamento. Esquentou o babado. E aí, voltando a dizer, o animal sente, o animal chora, o animal tanto, que até alguns estabelecimentos, isso em São Paulo, segunda-feira vegana, segunda-feira que não se come carne. Então, são coisas que até todos poderíamos combinar e realmente estimular essa nova consciência e tentar fazer... Existem muitas pessoas vegetarianas, poucos, pelo menos que eu conheço, veganos, mas existem também os veganos. Quer dizer, tanto que seria importante a gente começar a tentar ver até um modo de se alimentar e de ver a vida diferente. Boa ideia. Ou, pelo menos, não maltratar esses animais para que sejam comidas. Exatamente. Essa história da segunda-feira vegana, ela nem está só ligada a você virar um vegetariano. Não é isso. É uma conscientização de que existe uma forma de você se alimentar sem consumir tanta carne. Existe isso. Você consegue. Olha só, segunda-feira você pode fazer... A proteína sem ser animal. A proteína não vai fazer mal. Ela pode existir uma proteína animal na sua dieta, inclusive os médicos aconselham, mas você não precisa desse consumo excessivo que a gente tem. Dieta de proteína. Gente, para quê? Tem inúmeros tipos de dieta. Você vai comer só carne? É. Podia criar, né? Um dia, o dia do bicho solto. O dia do bicho solto. O dia do bicho solto é ótimo. Ela é ótima. Foi demais. Você imaginou quantos restaurantes ali, quantos lugares que tem ali Copacabana, que tem música? Uma porção, alguns têm. E é interessante, você falando disso... E só o único lugar que eu entro é no PEG. Você falando disso, me lembra que a gente não começou o Combinado como Pet Friendly, não era uma ideia nossa, surgiu. E toda sexta-feira agora de janeiro, a gente está fazendo um jazz à noite. Começa às sete horas, entra saxofonista às nove. Fica muito bacana. E eu estava na sexta-feira passada, quando eu olhei lá para fora, tinha vários cachorros sentados com suas donas. É, mesmo. Eu gosto de ouvir. Virou aquela história de o que eu vou fazer sexta-feira. Vão acabar nascendo por ali. É. Com a música. É verdade, hein? Vão se apaixonar, vão se apaixonar. E pegando esse gancho que a Cate colocou, como é o relacionamento dos animais entre si quando estão lá no Combinado? Eu te falei antes, uma preocupação nossa era que eles brigassem. Pois é. A gente ficou com muito medo disso. A gente pensa logo nisso, né? E até hoje eu nunca presenciei nenhuma briga. Não brigam. Não brigam. Porque são animais que estão acostumados a ficar fora e saírem e estarem uns com os outros. É o que eu te falei. É educação. Olha, uma vez, na Itália, quando eu morava na Itália, eu tive um amigo, ele tinha um dálmata, e ele tinha que viajar. Eu tinha dois gatos. Nunca tinham convivido com um cachorro. O cachorro ficou na minha casa. E os gatos aceitaram o cachorro. E o cachorro aceitou os gatos. Mas é o que eu te falei. Eu acho que depende da gente. Isso. Entendeu? É da nossa postura. É da tua postura. É como um filho. Você educa um animal como você educa um filho. Entendeu? Então, é inútil você dizer, o animal não entende. 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 Entende quando o teu dono morre, vai chorar no túmulo, corre. Tem vários filmes e vários exemplos desses animais. Eu, quando era pequena, tive um gato, fui morar nos Estados Unidos, fiquei três meses, voltei, o gato estava esquelético, porque ele entrou em depressão, porque ele estava a brincar comigo. Quer dizer, não é verdade. O animal sente a tua falta, o animal sente a tua presença. Entendeu? Muito mais, às vezes, até pelo olfato, ou quando eu chego em casa, eu abro o portão, eu moro numa vila, eu abro o portão, eu já vejo eles correndo. Aparecem, entendeu? Então, quer dizer, você sabe, eu bato a chave, vem todos eles. Então, eles sabem, você tem um chamado, eles sabem disso. É uma educação. Eu tive uma calopsita, e aí eu fui bem resistente em ter uma ave. Falei, eu não sei lidar com ave, como é que eu vou falar com a ave? Não tenho approach com a ave? Enfim, e aí acabou que eu permiti a calopsita. Você acredita que eu passei? Aí teve aquele amor todo, bichinho, comecei a acostumar, aí ela posava do lado, aqui no ombro, aí brincava, aí ficava mordendo os brinquinhos, aí você começa a ter mais carinho pela ave, porque até então você brinca com o cachorro. Eu tive um pitbull, do pitbull para uma ave, é muito diferente. Precisei de uma adaptação. E aí, conclusão, depois de um tempo, realmente fiquei apaixonada, eu chegava em casa, a calopsita vivia, solta, e ela vinha direto para o meu ombro. Então, eu ia ao banheiro, eu ia à cozinha, eu ia lavar roupa, ia à calopsita do meu lado. E aí eu viajei, fiquei um mês fora. Quando eu voltei, ela estava toda, praticamente, sem pena. E... e não parava de fazer o que ela mais fazia em mim, que era ficar esfregando a cabecinha dela toda na minha orelha, assim, e ficou muito tempo, ficou uns três dias esfregando a cabecinha dela. Você vê que o sentimento de saudade, é como se fosse o cachorro lambendo. Então, isso vai do animal, não é o cachorro ou o gato, até uma ave tem sentimento. É do amor que você deu. É do amor que você deu para ele. E é impressionante. Eu queria falar do sentimento, porque teve um estabelecimento ali próximo, que começou uma música sexta-feira também. E ele não recebe em cachorro. Aí meu marido falou assim, vamos escutar uma música ali? O pretinho sabe tanto, ele sente o sentimento, que ele atravessa. Agora, quando fala, vamos escutar uma música, ele atravessa para a calçada e vai ao PEG. É impressionante. Ontem mesmo eu estava no banco, meu marido falou, vamos por ali, ele já atravessou o meu PEG. É impressionante. Olha, ele já sabe que ele é bem acolhido. Ele não vai na calçada e atravessa para o lado do PEG. A gente vai dar uma pausa e voltamos já. Grupo Mundial News de Comunicação Rádio Mundial News FM, uma emissora do Grupo Mundial News de Comunicação. Jornalismo Verdade, com liberdade. Cíntias dos Olhos. Direção Nacional de Jornalismo, Paulo Roberto Ascioli. Mundial News. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Rádios Net. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Rádios Net, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Rádios Net, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Paulo Burdiá, segundas, quartas e sextas, de oito às dez da manhã e de seis às oito da noite. Com programa inédito toda segunda de seis às oito da noite. De volta ao programa Diálogos hoje, um bate-papo muito legal, muito descontraído aqui, falando sobre os estabelecimentos que aceitam a presença dos animais. A gente está falando aqui, a gente está aqui no estúdio com dois donos de restaurante, bar e bistrô, na área gastronômica. Mas a gente sabe que tem shoppings que já aceitam, tem até salão de beleza, a gente ia receber aqui, mas a pessoa não pôde vir. Então, não é só na parte gastronômica que você vai e se senta e o bichinho fica ali enquanto você toma o choppinho ou come alguma coisa. São vários segmentos que já estão aderindo. A gente vai colocar depois lá no Facebook uma lista que a gente achou, mas na área gastronômica ainda, além do bistrô do PEC 170 e do bar combinado carioca, para vocês terem também outras possibilidades, conhecerem, mostrar para as pessoas que há possibilidade de você fazer sem prejudicar o seu negócio. Por exemplo, vocês... Porque antigamente, antes dessa lei do fumante, não fumante, todo mundo ficava junto. Eu, por exemplo, que eu tenho rinite, era horrível para mim, porque além do cabelo e da roupa, a gente chegava em casa impregnada de fumaça, daquele cheiro horrível. Então, hoje, para mim, é maravilhoso. E aí eu penso nas pessoas que não são muito adeptas aos animais, como é que vocês lidam com esse relacionamento para vocês não deixarem de atender esse outro perfil de clientes, que não são adeptos e têm que conviver ali no estabelecimento? Olha, eu não vou te falar que eu já tenha tido diretamente um cliente vindo falar comigo que não tenha gostado, que queria que tirasse dali. Nunca tive isso. A minha mãe parece que já teve... Uma vez, porque o cachorro nem era nosso cliente. Ele era um passante só. Ele ia solto e ele fazia xixi na roda da moto de um cliente. Mas ele era de rua? Não, não. Ele tinha dono. Não era um cliente fixo. Não era um cliente nosso. Mas aí ele não fez nada no estabelecimento, ele estava fazendo pipi numa roda. Sim, sim, mas foi na roda da moto do cliente. Do cliente que estava estacionado ali porque estava no bar. É isso? Mas aí, com jeitinho, a gente foi conversando, conversando, conversando com o dono do cachorro e ele fazia o seguinte, quando ele passava pelo bar, ele pegava o cachorrinho no colo, passava e depois soltava o cachorrinho de novo. Acho que o cachorrinho já tinha entendido. Eu não gostava dele. Eu vou fazer isso. Exatamente isso. Aliás, isso é uma coisa muito importante que ela levantou. A questão do xixi na frente do estabelecimento. As pessoas têm que ter muita consciência porque tem pessoas sentadas ali, tem pessoas convivendo naquela área, tem pessoas comendo ali. Então, poxa, procura não fazer ali, sabe? Vai um pouquinho mais para o lado, um pouquinho mais para cá. Você está comendo aqui, está o cachorro aqui do seu lado fazendo xixi. Então, tem que ter uma consciência. E aí volta a questão que a Cátia estava tendo. Eu voltei sempre a falar, a educação é um bom senso. Esse tipo de problema eu já tive. Isso eu já tive. Não, eu não. Nunca tive esse tipo de problema. Tem problema de homens fazendo na árvore à noite, mas, sinceramente, de animais, não. É xixi humano, não dá. Não. E assim, o cachorrinho passa ou sente o cheirinho, aí quer fazer xixi de novo ali no lugar. A gente joga um sabãozinho em pó, lava. Enfim, isso aí, se você começar a colocar na sua cabeça que isso é um problema, isso vai crescer na sua cabeça. Então, a gente vai passando por cima dessas coisas. Porque eu estou acostumada com o cachorro, ele está acostumado com o cachorro. Tem aquele que não está acostumado e, realmente, esse, se ficar muito fixo, se você começar a enfatizar muito, ele vai, isso vai crescer. Eu não sei. Você minimiza o problema. Minimiza. Jogando um sabãozinho, explicando para ele. Eu, sinceramente, eu vejo o Copacabana, o pessoal vai muito nos parques, ou, pelo menos, vai nas áreas que não são ali na Nossa Senhora de Copacabana. Então, não dá para ver. Eu acho que eles, cada um tem o seu, claro, o Pipi não tem o saquinho, mas eu vejo as pessoas com os seus saquinhos, vejo, tem uma educação. Sinceramente, eu posso dizer que as pessoas que têm os seus animais hoje em dia têm uma atenção, uma educação e realmente gostam muito do seu animal. Então, para que tratam eles bem e tentam manter a rua limpa contra exatamente esse dano que poderia criar para eles mesmo, porque, é claro, se você caminha, você não vai querer ver isso. Eu acho assim, a presença do animal ali, ele gera uma alegria, ele gera um clima tão bom, tão descontraído, que essas coisas passam. Essa coisa do xixizinho ali, ele esquece. Isso vai, isso daqui a pouco não tem importância, fica pequeno. Aí você vai lá, limpa, claro, os funcionários estão sempre atentos para limpar, para não deixar. E também até os... Joga o baldinho. Joga o baldinho. Os clientes vendo que há essa preocupação por parte dos funcionários de rapidamente ir lá, limpar, recolher, eu acho que isso dá, ah, legal, fez, mas eles estão atentos, porque, às vezes, você vê, às vezes, até em pet shop, o cachorrinho, ou clínica veterinária, eles demoram ir lá fazer a limpeza, e a gente fica, incomodado com aquilo. Exatamente. E eu tenho também, além do combinado carioca, eu também sou sócio de mais dois estabelecimentos da Princesa Isabel. E eu tenho uma moça que vai especificamente no Banã Tropical, que ela vai com um chihuahazinho bem pequenininho, vai dentro da bolsa. Ele é tão quietinho, tão quietinho, que eu acho que demorou umas duas semanas para a gente perceber que tinha um cachorro ali dentro. E a gente só percebeu porque um cliente reclamou. Ele foi falar, para um funcionário, não falou comigo. Que era um absurdo, que não podia, não sei o quê. A gente, como ele estava tão quietinho, a gente deu uma conversada ali e deixou esfriar, mas ela continua indo lá com o cachorrinho dentro da bolsa. Tão quietinho. E a gente faz aquela vista grossa. É um dos estabelecimentos que eu estava citando antes que não é abertamente pet friendly, mas a gente está fazendo aquela vista grossa para... Isso tem coração, né? Foi combinado no início. Vamos ver no que dá. Se tudo for correndo certo, a gente vai instruindo, vai falando, vai educando. Já estou fazendo isso funcionário por funcionário. Para não chegarem com aquele... Eu soube que na Barra já tem muito restaurante aceitando. É, Barra é um bairro novo, né? Já tem muito restaurante. Ou pelo menos fazendo vista graça como você está dizendo. Por isso que eu digo, temos que rever a nossa lei, temos que rever a nossa lei própria pelas necessidades das pessoas hoje e como as pessoas vivem hoje. As pessoas vivem muito mais tempo fora de casa que dentro de casa. Então, o teu lazer é o teu lazer com o teu animal. Então, você tem direito a estar com o teu animal. Claro, continuo dizendo, com educação, com limpeza, com tudo aquilo para que você não incomode a outra pessoa. Se o teu animal estiver, ele vai ficar calminho, quietinho, ou brincando do lado de fora com outro animal. Mas tudo com a famosa educação que a lei vai permitir a educação. Como em qualquer situação. Você nunca pode, em hipótese alguma, estar incomodando o seu animal ao lado. É como se o teu filho fosse pular em todas as cadeiras do restaurante de todos que estavam por aí. Então, vamos colocar dizendo que os filhos são educados. Falando sempre de animal como o filho, eles têm que ser educados também para que os clientes não reclamem. Eu, sinceramente, nunca tive reclamação de ninguém. Então, posso dizer que tem uns clientes que amam animais por enquanto. Pois é. Ninguém se incomodou a ponto de falar, olha, como permite. Não, 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 não. E os funcionários lá no PEC também são receptivos? São, 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 são receptivos. São receptivos. Esse é muito importante. São pessoas que ficam comigo já e não sei. Muita gente é... Gente que morou fora. Eu tenho muita gente que morou fora. Tenho gente russa, com permissão de estar aqui, claro. Eu tinha uma brasileira que morou na Itália. Então, tem pessoas que entendem o que é a visão do animal na vida familiar. Já traz essa outra visão. Eu continuo dizendo. Não é que lá fora são tudo flores e que as pessoas não maltratem os animais. Não é isso. Mas acontece que às vezes tem leis que são melhores do que as nossas. E é isso que eu acho que a gente tem que trabalhar. tentar diminuir a ignorância das pessoas. Aumentar a possibilidade de a gente caminhar livremente, civilmente, com os nossos animais. E regulamentar. O mais importante é regulamentar. Porque nós estamos aceitando de coração. E os outros também querem. Mas às vezes os outros donos de restaurante não têm cachorro. Eles não sabem porque eles não foram acostumados. Então, regulamentando e eles sendo instruídos entendendo o motivo da lei, o fim daquela lei, eles vão poder aderir também com segurança. E vão ver o quão vai ser bom para eles, tanto na parte do negócio quanto da sensação de estou fazendo bem. De bem-estar que vai criar num dia. E além do que, a minha pergunta é qual a doença que esses animais passariam estando ali. Porque se você está na sua casa com eles, então eu teria que... Nem eu poderia frequentar o estabelecimento. Eu estou passando a doença. Tem uma labradora. Que eu peguei para eles. Então, quer dizer, que tipo de relação é essa? É claro que se eu levar um rato, coitadinho do rato com todo respeito, mas se eu levar um rato, se ele ficar na minha casa, provavelmente ele é limpo. Um rato que é de rua, provavelmente ele tem problemas. Então, é o que eu estou falando. Tudo é a questão de você colocar a lei e voltando a dizer que os animais têm que estar limpos, os animais têm que estar bem cuidados, que é claro que ele não vai te transmitir uma doença. É, eu tenho uma labradora. E não vou deixar ele ficar na cozinha. Claro, o cachorro está na cozinha. Não. Não é por aí. Não é por aí. Todos entramos com toquinha, nós também, luvinha, espinha, mas a gente já tem os cuidados. Entendeu? Então, quer dizer, claro que não, mas se você está numa sala e na sala da tua casa tem um cachorro que tem pelo na tua comida, não vou comer na tua casa, velho, porque só tem pelo. Então, é a mesma coisa num restaurante. Claro. E você tem que manter as vacinas em dia, todo o cuidado com o animal, independentemente se você vai levar ele ou não ao estabelecimento público. Mas se você ama até o animal, você faz isso. Exatamente. Essa é a questão. Por vezes eu fiz aqui no programa O Advogado do Diabo, porque eu entendo a dificuldade que é fazer isso. Nós estamos falando aqui entre pessoas instruídas, entre pessoas que, até eu acredito que os ouvintes do programa se preocupem em que, mas existe uma parcela que não cuida bem. Existe uma parcela que não faz as vacinas, que de repente nem queria estar com aquele animal ali, só pegou e alguém, sei lá que situação que deu. É a parte de quem maltrata. Então a regulamentação não pode ser uma coisa subjetiva. Eu não posso chegar e de repente uma pessoa entra com um cão que obviamente não tem higiene, que está com alguma doença. Como é que vai ser feito para ser proibido? Se pode, pode. Se não pode, não pode. E como é que vai saber? Vai exigir carteirinha? Como é que vai saber? Porque às vezes você não vê a olho nu. Agora, às vezes, o próprio fato de não ter essa lei facilitando o acesso desses animais, tendo vida social junto com o seu dono, dificulta a vida do próprio animal também. Porque a pessoa, a minha mãe, por exemplo, há 11 anos em casa sem poder sair porque não deixava o cachorrinho dela sozinho, você tendo, o animal podendo ir com você, ele não vai inibir a sua vida social. Você vai poder ter vida social se você se satisfaz indo num bar, sentar, ouvir uma musiquinha sexta-feira, levar seu cachorrinho, e acredito até que se for pedido, por exemplo, se a lei fosse criada, não sei, mas pedindo a carteirinha com as vacinas, por que não? O próprio dono não leva a sua identidade. Ele não dá um problema para mim. Pode ser até que se você tornar esse convívio social do cachorro, você estimule um cuidado maior. Porque se ele vai sair de casa, se ele vai ser apresentado a público, então ele tem que estar limpinho, ele tem que estar bonitinho. Agora, se ele está escondido dentro de casa, sabe lá se você está sendo cuidado ou não. Como está sendo, exatamente. Pauline, deixa eu dar uma entrada aí, rapidinho. Facebook está bombando, WhatsApp. Só reforçar, que é o 21-9-67-63-065-0, embora não estejamos transmitindo para o Rio de Janeiro ao vivo, mas o resto, o resto do país todo, não sei mais se tem alguém fora do país, com certeza tem. E ao final do programa, o pessoal lá da técnica manda as estatísticas aí. A gente pede desculpas novamente, porque a empresa GVT nos chorou do ar aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos bombando aí fora do Estado. WhatsApp não para. 9-67-63-065-0 com o DDD21. Estou gostando aí. Cátia. Cátia. Cátia de Vela. Cátia. Cátia é minha, sorela de Itália. Sim? Sim, são sorelas de Itália. Nossa, olha, a gente tem um programa aqui, fala um pouquinho do programa para ela. É, inaugure até. É o programa do Saloto Itália. Aqui na rádio. E o Saloto Itália, ele é transmitido toda terça-feira, de 10 às 12 horas, isso aqui fica cheio de italianos. É mesmo? Vou ouvir também. Vou mandar meu marido. Ele é italiano? É. Ah, exato. É, o bistrô é base italiana. Se quiser trazê-lo aqui, já está aí o convite. Obrigada. Vem dar um beijinho na bandeira da Itália, que está ali. Ah, está bom. Vamos usar ele. Não é do Fluminense, é da Itália. Mas está bom? Então, o WhatsApp continua bombando. Divulga aí também, por favor, nos intervalos do WhatsApp, porque está demais. Ótimo. Está demais. E com a turma boa que está aqui, então, pelo amor de Deus. Hoje o programa está um pouco diferente. Salve os nossos bichinhos. Olha, eu vou dizer assim, sempre voltando ao que ele está falando de limpeza. Tem gente em Copacabana, a Vera é uma que, tanto, é tão chique, o pretinho, que ele vive cheiroso. e o marido dela acha ele um galante, um gato, que ele apenas vê uma fêmea. Lá vai o pretinho para conquistar a fêmea. Então, é muito engraçado. O pretinho é o galante de Copacabana. Clara, queremos ver uma foto do Martíaco. É o Martíaco do Martíaco, do Copacabana. Mas nós vemos em Copacabana sapatinhos. Então, as pessoas colocam os sapatinhos e depois entram em casa e retiram esses sapatinhos. Quer dizer, então, tem cuidado e limpeza dos animais. A gente vê que realmente tem. Então, é maldade pensar que a gente não pode dar a possibilidade a essas pessoas delas conviverem com os animais delas. É uma visão realmente antiga. Hoje em dia, as pessoas estão cuidando dos animais. Meu animal faz a guarda, fica no quintal. Não, tem um relacionamento com o animal como se fosse realmente como se fosse não. Sendo, incluindo ele como um membro da família. E não mais. É o animal e nós. Não dorme junto, vai para todos os lugares juntos, viaja, vai caminhar junto. A gente já fez um programa aqui de pessoas que só faziam prática, exercício físico com os animais. Do companheiro mesmo. Do companheiro, exatamente. E a gente está vendo cada vez mais marcas, marcas caras, de brinquedos, roupinhas, acessórios. Coisa que a gente não via antes. Olha, tem uma designer que ela fez pulseiras, anéis, todos com... Carinhas de animais? Com as patinhas. Ah, Com as patinhas, com as carinhas também, com o corpinho. E a gente já vê até agora nos pets também, você vê abajur com o desenho dos gatinhos. Quer dizer, mas até designer, eles designam, estão fazendo, porque é o que eu digo, tem muita gente realmente, parece que, infelizmente, ainda tem muita gente que não, mas tem muita gente realmente que o mundo está grande. Quem não gosta da língua de gato da Copenhague. Já me deu até fome agora. Vai lá, gatinho. Então, eu gostaria até de sugerir, quer dizer, já que eles estão aqui, se organizássemos um outro jantar beneficente, e dessa vez, de repente, unindo as forças e pedindo sempre aos nossos fornecedores e aumentar, de repente, fazer um jantar em Copacabana, um jantar em vocês, e aí a gente conseguir doar para alguém, para alguma causa, para os protetores, ou nós mesmos. Pode incluir dentro de uma ação, se a gente senta e vê dentro do país também para os animais. Porque tem muito animal que precisa de castração, muito animal que precisa ainda de cuidados, tem muita gente que faz sozinho isso. Então, quer dizer, tem muita ONG que é ajudada, mas tem muita gente que faz sozinho. Então, eu acho que a gente não precisa... Uma senhora, é bread patch, não é dele. É pior que é mesmo, não é brincadeira. Você tem o bread patch, Então, acho que a gente pode fazer da nossa parte também qualquer coisa, porque o que eu te falei, as pessoas vêm, elas realmente fazem parte, elas conseguem aderir. Claro, você faz um preço, você tendo o teu fornecedor que te ajuda, você faz um preço irrisório no sentido, um bom preço, você consegue, dando um bom produto, como eu fiz no caso, e foi um sucesso. Tem que dizer, foi um sucesso, foi um jantar vegano, claro que foi um jantar vegano, mas, assim, foi sucesso. Como eu falei, as pessoas trouxeram até presentes, eu consegui que algumas pets também participassem, cada uma doou. Então, quer dizer, quanto maior fosse o movimento da gente, eu acho que mais a gente conseguiria fazer com que a gente ajudasse, não só ficar pedindo as pessoas que contribuíssem sozinhas, mas ajudando a dar isso, porque talvez um movimento mais unido, uma maneira também da gente fortificar esse fato da gente querer essa lei, querer que os animais continuem e façam parte da nossa vida. É, mostrar a importância, porque é aquela coisa, juntos a gente é mais forte do que eu colocar só o meu ponto de vista. Você traz outro, você traz outro, você traz outro, então aquilo vai mostrando a importância, vai pontuando tudo. Olha, eu acho que, como vocês falaram, muitos estabelecimentos têm preguiça e como ficaram na velha mentalidade, tem medo que o cliente reclame. Aquele medo que o cliente reclame acaba dizendo não. É muito mais fácil você dizer não do que você dizer sim. Então, você tem que tirar esse medo, ou seja, eu sou amante dos animais, os meus clientes são amantes dos animais, as pessoas, como eu falei, animal e planta. Você gosta de um animal, você gosta de uma planta. Não fazem mal a ninguém. Então, você tem que aprender isso. Não fazem mal a ninguém. A não ser que você, se eu te enfiar um dedo no olho, é claro que você vai me revidar. Aí ele vai estar reagindo. A mesma coisa um animal. Então, quer dizer, não adianta você pensar que um animal, você pode fazer o que quer com ele. Você não pode fazer o que quer comigo, então vamos imaginar que eles têm sentimento, dor, tudo que nós temos. É verdade, a gente tem que colocar essa consciência. Assim como nós respeitamos os iguais, os desiguais, a gente tem que respeitar os animais também. Eles têm que ter uma proteção, não só Silvestre, mas os nossos bichinhos que estão em casa conosco. Exatamente. Cão, gato, acabar com essa coisa de gaiola, que também ninguém fala sobre isso. Lá em casa a gaiola tem planta só. É verdade, tem cactos. É verdade. Agora, nessa coisa da doença, eu ia falar naquela hora, eu tenho uma labradora que ela toma banho de madrugada na piscina. Hoje eu tenho um portão, mas antigamente eu não tinha um portão. A gente teve que colocar o portão por causa dela se jogava na piscina. Por causa dela, de madrugada, toim, 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 ia para a piscina e tchó, tchó, nadava, nadava, nadava. Que linda. E eu fiquei preocupada, falei para eles, uma cachorra na piscina, liguei para o veterinário e perguntei, tem problema? Ela pode passar uma doença? Ele falou, nenhuma. 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 Ela tem vacina, cuida, não tem problema de pé. Não tem nenhuma. É o mesmo risco de uma pessoa doente entrar na piscina. Exatamente. Sem risco nenhum. É igual um doente. Pega aqui, Carla. O cuidado tem que ser o mesmo. Quando você vai a uma piscina, você tem que dar a chuveirada antes de entrar. Então, né? Muita fazer exames, levar a testar do médico, fazer exames. Exatamente. Eu lembro. Eu faço natação. Você tem que passar para um dermatologista, para um clima para ver. Por exemplo, eu não uso sapatinho no pretinho, mas a pessoa que tosa, ele faz as botinhas no pé dele. Então, ele faz a botinha, arruma direito, parece uma botinha. O pelinho dele fica feito uma botinha. Chega em casa, é só passar o paninho na patinha. Está perfeitamente. Outro dia, eu fui à igreja, falei, pretinho, você quer ir comigo? Você está fazendo um pé tão triste. Falei, você sabe que são duas horas, você tem que ficar quieto, o chão é preto, você fica debaixo da cadeira e vamos ver o que acontece. Sentei atrás, ele ficou duas horas tranquilíssimo. Quando terminou, tchau. Eu coloquei no colo, falei, não acredito. Duas horas, as pessoas ficaram assim olhando perplexas. Falei, está vendo, tudo é uma educação. Você traz seu neto, seu filho e se ele não se portar bem, vai também chamar atenção. Quantas crianças ficam falando, conversando, conversando, você tem que pedir e ele ficou tranquilamente duas horas ali, um santo. Porque eles sabem, eles sentem, o amor, o desamor, o agressão. Então, ame seus cachorros, deixe eles frequentarem, porque a visão que vocês, que as pessoas vão ter de você, é uma visão de amor, é uma visão de, sabe, causa uma perplexidade, um orgulho tremendo, aquele foi pioneiro, aquele começou, aquele dá amor. Então, é uma visão muito diferente daquele que proíbe, daquele que restringe, daquele que você vai jogar uma energia negativa em cima dele, tremenda também, como você vai amá-lo também e ser motivo de orgulho do seu bairro. Um exemplo, né? Um exemplo. Agora, uma curiosidade, Renato, você falou que tem três estabelecimentos, né? Certo. E nem todos aceitam. Por quê? É justamente, o terceiro é o que não é pet-friendly, ponto. É um restaurante fechado, uma comida quilo fechada, a gente tem ar central e aquele ar-condicionado, pelo que a gente esteve estudando por aí, vendo por aí, a casa é muito fechada. Não, acho que não comporta ali um ambiente agradável para a gente ter um petzinho, pegando aquele ar-condicionado, jogando, de repente, em cima do buffet com aquela comida exposta. Ah, ok, nós temos também a questão de cabelo de cliente, mas é aquela questão do, talvez, um preconceito ainda nosso, talvez ainda uma insegurança nossa, mas a gente não lida com um público pequeno. A gente lida ali com um público muito grande, entrando e saindo o tempo inteiro. Não cria aquele ambiente gostoso, aconchegante, para a gente ter um pet ali. Que tal um banquinho da porta, um tapetinho, um segurança que olhe? A gente tem ali, o que acontece muito, a gente tem a entrada de deficiente, que é fixa, aquela barra fixa. O que acontece muito é que as pessoas prendem ali, tem a menina que fica ali na porta, fica de olho nele, acontece muito. Tem um que vai sem colher, inclusive, ele fica ali paradinho, esperando, na porta, esperando, olhando lá para dentro. Isso também quase todo dia. Viu, já é um... Olha, deixa também ser um tapete. Porque eu não gosto que pretinho sente na cara. Não, mas tem um tapetinho, pode levar pretinho lá. Um tapete grande, ele se senta ali. A sombra... Não tem o tapete, eu vou ter que providenciar um tapete. Para o pretinho ir. Então, tem a sombra. Tem, tem sombrinha. Porque você vai entrar, se tiver uma sombra e um banquinho, é uma maravilha. Já vai mudando o conceito. É, ali no combinado, a gente tem uma... Debaixo do letreiro ficam as plantinhas, ficam as sabambaias penduradas, com as mesinhas. E ali é o cantinho dos cachorros. Eu falo daquele que é o quilo fechado. Ah, o quilo fechado. Tem o tapetinho também, para o pretinho. Bota um tapete, bota um banquinho. E uma aguinha ali. Uma aguinha ali. E aí, e a segurança, a menina ali dando uma olhada. Porque também, se roubam, é triste. Ah, imagina. Então, você bota uma pessoa olhando. Roubam. Ultimamente, roubam. Cachorro de raça. É, andam roubando. E outro dia, lá no Banana, teve uma menina que ela levou dois cachorrinhos. Eu nem sei qual é a raça. Eu acho que era mistura de Yorkshire com alguma coisa. Bem pequenininho? Bem, bem pequenininho. Eu tiro um Yorkshire mini branco. Maltese, talvez. Maltese? Isso. Talvez. A minha irmã tem Maltese, é bem miudinho. Mas era bem pequenininho. Bem pequenininho mesmo. Nunca tinha visto isso. Ela levou dois. Os dois ficaram tão quietinhos olhando lá para dentro. Todo mundo que passava na Princesa Isabel, e olha que não é uma rua, com pouco movimento, parava e brincava com os cachorros. Ela prendeu ele no carrinho de coco, ficou olhando lá para dentro. É um atrativo, né? Bem pertinho. Bem legal. Ela ficou sentada logo na primeira mesa pertinho deles. Eu não deixo o Pretinho se amarrado em qualquer lugar, porque eu tenho medo que roubem. Porque eu já vi no Pão de Açúcar, ali perto de casa, ela amarrou ali, tem gente que conhece, tem o Segurança, e roubarem, ela sai desesperada gritando. Nossa, imagina. Eu não amarro, não deixo. Eu prefiro não ir ao restaurante. É minha opção. Se não tiver uma segurança de alguém que esteja olhando um banco, que ele fica debaixo, eu não vou. É o que a gente falou, tem que voltar à questão da lei, voltar a como colocar, no caso dele, é um quilo, aí teria que ter uma porta, de repente, que divide o salão, de onde fica a comida. que ele até o ambiente dele poderia, porque eu conheço o restaurante ali, quer dizer, ficaria no fundo, ele poderia ter uma porta. Mas isso, claro, que se a lei permitir, se nós conseguimos essa lei, claro, entra e tem uma porta, porque, sendo a comida dele muito exposta, não é uma comida que vem, não é? Não é uma comida que vem da cozinha, é uma comida que fica exposta. Exatamente. Então, quer dizer, às vezes algumas pessoas podem, sempre voltando às pessoas, porque é o que se fala, cair o cabelo, pode cair, mas eu acho que é o que eu falei, voltar à revisão da lei e ver como essa lei poderia ser colocada, regulamentada, elaborada dentro dos locais para que os animais possam ficar tranquilos, os donos tranquilos e as pessoas que têm algumas paranoias também fiquem tranquilos. Isso, é verdade. Ou também poderia ter uma sugestão, até uma dúvida. Vocês pediram auxílio ou orientações a algum veterinário para saber como lidar, como inserir esse animal no estabelecimento de vocês? Olha, eu falei com uma veterinária, que ela faz até parte da saúde. Ela, sinceramente, falou que não existe um problema, existe uma lei. Entendi. O problema é a lei. O problema é a lei. Inclusive, ela que me falou que na Barra já existem estabelecimentos que aderiram a deixar entrar, claro que eu não sei o nome, também não quero saber, mas que é realmente uma questão do proprietário de querer ou não aderir, mas por quê? Porque está fazendo uma luta contra essa lei. Entendeu? Essa lei que não deixa, porque não é um animal que passa doença. Eu continuo dizendo, não passam doenças. O que passa, você tem que fazer dedetização para ratos e baratas. Isso eles vêm controlar. Mas ninguém vem controlar se você teve um cachorro que entrou a porta dentro ou se um cachorro invadiu. Vamos fazer dedetização para um gato ou para um cachorro. Não existe isso. Mas existe que não pode entrar. Por quê? Porque é uma lei que provavelmente alguém, num momento, decidiu que isso não podia entrar, ponto, e acabou. Entendeu? A gente vai para a última pausa. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Rádios Net. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Rádios Net, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Rádios Net. A nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Paul Bourdieu. Paul Bourdieu. Segundas, quartas e sextas. De oito às dez da manhã e de seis às oito da noite. Com o programa inédito toda segunda de seis às oito da noite. Grupo Mundial News de Comunicação e estamos apresentando Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente. De volta ao último bloco do programa Diálogos. Eu lembro que no início quando os convidados chegaram e, nossa, a gente vai ficar duas horas. Olha como passou rápido. É verdade. Não, falta meia hora. A gente está no último bloco e passa num instante. É verdade. Então, a gente vai falando e teria muito mais coisas para a gente falar que não dá tempo. Enfim, essa questão do veterinário que a Cate disse que conversou com uma veterinária e disse realmente que não tem problema. E ela faz parte até da prefeitura. Então, e aí a Vera queria colocar. É, porque eu morei na Bargo 13 anos. E o veterinário deles, dos meus cachorrinhos que faleceram esses dois depois que eu peguei o pretinho, ele é da vigilância sanitária também. Então, tem o pet em Ipanema e ele sempre abriu que eu pudesse entrar. Então, assim, na Barra, eu sempre frequentei diversos estabelecimentos. O cachorro, a mentalidade, é como ela colocou, é uma mentalidade arcaica que existe na Zona Sul. Muito antiga mesmo, de que não pode, que cachorro não frequenta. Era como antigamente criança. Criança não escutava conversa de adulto, criança não participava de nada, e eles não evoluíram segundo essa abertura. Então, cachorro também não entra dentro de casa, cachorro não está à mesa, cachorro não participa. É a mesma mentalidade que veio de pai para filho, de bisavô, no tempo da colonização. Eles ainda estão, assim, há séculos. Mas, se nós continuarmos a fazer, não vai mudar nada. Ele vai mudar o aspecto. Sim, se a gente também não mudar, se a gente não começar uma ação nova... Vocês são os desbravadores. Graças a Deus foi começada já. Vocês estão desbravando esse imenso sertão, essa imenso floresta arcaica que está aí. Eu parabenizo. Como frequentadora... Foi bem engraçado, porque aconteceu, foi assim, sem querer. Nós não sabíamos que nós éramos pet-friendly. Não sabia nem que existia essa categoria. Eu não sabia. Tudo aconteceu. Um filho... Não, a pena com esse propósito. Eu tenho um filho que tem uma amiga, que é alemã, que estava lá em Jericoacoara, na história de kitesurf, e ela tem uma vira-lata, que ela adotou essa vira-lata por lá mesmo. E ela começou a viajar o Brasil inteiro com essa cadela. e ela entrava em sites. Tem o Que Canto, tem o A Que Pode, tem vários, tem outros aí que dão essa informação se o restaurante é ou não é. Os próprios frequentadores que dão essa dica. E ela, quando chegou no Rio de Janeiro, ligou para o meu filho, o outro filho, e falou, olha, eu estou aqui em Botafogo, num desses... Hostels. Hostels que tem, que é pet-friendly, e eu quero encontrar com você, mas tem que ser um restaurante pet-friendly também. vamos lá no Combinado Carioca, e meu filho riu, porque ele falou, pô, é do meu irmão, da minha mãe, né? Ah, olha, que curioso. E ela está viajando o Brasil todo com a cadela dela. Ih, olha, que legal. E eu, por acaso, vi a história dela no Facebook outro dia, sendo compartilhada com 300 mil pessoas. Isso, foi assim, causou uma surpresa e tanta, aí que eu fui entender esse movimento. Aí você conseguiu a denominação do que é. Eu fui entender, aí recebemos também uma correspondência do Aqui Pode, tanto que tem uma tabuletinha lá do Aqui Pode, dizendo Aqui Pode, Cachorrinho. Aqui Pode, Totó. É, isso, isso mesmo. É justamente, a gente não queria ser pet-friendly, a gente não planejou ser pet-friendly. E aconteceu. A gente estava fazendo porque é da nossa vida, e de repente alguém deu um nome. contaram, no início, aqui nos bastidores, você estava falando de uma pessoa que tinha um triciclo, que passava. Isso, uma pessoa até ilustre, conhecida, e ela tem uma cachorra, uma cadela, chamada Leila, e tinha o Leila Móvel, né? Ele fez uma bicicleta elétrica. Triciclo. Um triciclo, que tinha atrás uma caminha com cobertorinha, e ele botou atrás a plaquinha Leila Móvel. Ah, que legal. E ele andava pela Lagoa. É conhecidíssimo, lá no Maitá. É, uma figura, assim, conhecida no Maitá. Então, ele fica ali. Agora, acho que ele mudou, não tenho visto, acho que ele mudou, está em outro bairro. Mas ele vivia ali. Ele ficava ali, e isso foi trazendo outros animais. Isso, aí como abriu um bar lá, ele gostava de tomar um chopinho ali de vez em quando. Aí ficava ali, tomando chopinho com a Leila, A Leila é uma princesa. Aí jogava o chinelo da Leila, a Leila pegava, porque ela só pegava a chinela, a brinqueda, ela não queria nada. Ih, que maravilha. Aí jogava o chinelo dela e tal, voltava, ficava estacionado com a bicicleta. Eu acho que ele foi o pioneiro do... Ele foi, gostava, passou por ali. O culpado. Ele foi o culpado, o culpado. Que bom, né? Agora, Carla, você que atende bares e restaurantes aqui no Rio, você vê essa... A tendência, não é nem mais tendência, porque já está acontecendo, só tende a crescer, enfim. Mas você vê uma procura ou uma simpatia pelos donos de restaurantes para também tornar o espaço também pet friendly? Eu vejo crescer, sim. Vejo de que, vamos dizer, de uns dois anos para cá, eu acho que essa procura aumentou. Uns por interesse comercial, somente, né? Porque chega o cliente lá, dá retorno. Então já são mais simpatizantes. E outros porque realmente tem amor, gostam, e isso nunca seria um impedimento, entendeu? Nem a lei impede. E eu acho que isso tem crescido bastante e eu acho que cada vez mais crescerá por conta desse movimento todo que está sendo feito. Vai chegar uma hora que não vai ter volta. Não vai ter volta. Eu acho que está até ridículo, né? Vamos combinar? Está até feio. No Rio de Janeiro, eu não permiti, porque se São Paulo já tem... Olha, eu fui procurada por uma jornalista uma vez, exatamente porque, tinha um livro de uma escritora em São Paulo, eu não sei o nome, sinceramente, e ela estava fazendo um livro de guia de quais eram os restaurantes que aceitavam esses animais. Eu não me lembro o nome, mas eu sei que em São Paulo praticamente já tem uma espécie de guia, ou ela vai fazer esse guia, essa guia para esses restaurantes ou estabelecimentos que aceitam os animais entrando. Então, continuamos dizendo, o movimento é grande, tem muita gente aderindo, eu acho que a nossa luta pode ser uma luta que a gente acho que consegue vencer, porque é realmente importante, para todos nós que temos, para aqueles que têm, porque amamos eles. E uma coisa interessante, que até no bloco anterior eu ia falar, quando a gente estava falando sobre a questão se teve a orientação de algum veterinário, dá a possibilidade de fazer até uma cartilha para entregar para as pessoas que chegam com animais e sem animais, até para manter aquele respeito, eu não estou afim que o cachorro chegue ou de estar, mas qual é o comportamento desses também. Criança, deixa eu ir lá mexer no cachorrinho, o cachorro não é dela. Mas normalmente não tem, não tem isso, não tem, porque realmente o cachorro fica muito quietinho, fica muito na dele, as pessoas mantêm pelo menos no que eu vejo. No caso deles, os cachorros até brincam mais. Mas a ideia da cartilha é boa, porque já que é cultural e educação, por que não a gente dentro do estabelecimento? Educar. Exatamente. eu achei ótima ideia. Sabe, porque se lá fora já tem aqueles os cat-cafés que você, você vai lá só para você, eu adoraria que estivesse aqui, porque não matasse a minha saudade, como o Renato falou no início, que não tem mais os cachorros e sente falta, eu adoraria ter um lugar que eu pudesse ir só para ficar com gatos. Até como orientação para os próprios funcionários, o Renato estava falando, que às vezes chega um funcionário, meu Deus, olha que eu vou, hein, Cátia? Eu também vou, vou lá, eu fico logo todo feliz com os animais, os caras, os caras, os caras, os caras, os caras, até o olimpolar. Teve uma no Combinado que disse que ia levar a arara dela, né? Eu recebi, eu recebi uma arara outro dia lá no Banana. Olha só. Isso que eu perdoe, e além de cachorro-gato, também frequenta? Lá no Combinado nós temos um gato que vai. Temos, inclusive eu vou te mandar a foto, que o gato está do lado do cachorro. Lá na nossa mesa, com seus donos, você vê que não tem tudo. Ainda curtindo um jazz a noite. A noite. Que maravilha. É, mas eu quero dizer, é claro que o animal tem uma índole, mas se você acostumar ele com a convivência, a gata que eu adotei, a primeira, ela brincava com os cachorros, entendeu? Ela veio brincando com o cachorro, porque ela pequenininha brincava com os cachorros da casa. Não existe de comigado. Porque era uma menina que adotava, ela saia adotando, e a mãe, colocaram depois no Facebook, não, tem que, alguém tem que adotar essa, porque a minha filha vai recuperando animais pela rua, e eu estou com uma casa que não tem de gato. Entendeu? Ou seja, de gato e cachorro. Porque eles brincavam entre eles. Então, foi o pedido, foi quando eu adotei essa gata. Entendeu? E daí, era uma... Eu estava lembrando, você viu que o bicho estava falando da Cris, estava falando da questão de você... Enfim, eu queria dizer o seguinte, que até psicólogos indicam você ser parado. É um relacionamento. colocar um bicho dentro de casa para você ter... Faz bem para a criança que começa a ter o senso de responsabilidade, para o adulto que tira a solidão, para o idoso, para todas as partes visitárias. A relação de quem tem um animal dentro de casa com quem não tem é muito diferente. Sim. Você sente uma pessoa mais rígida, aquela que não tem, mais crítica, mais julgadora. Agora, quem tem um animal é muito mais acessível. Para quem está em depressão, é muito bom você ter. É uma relação diferente. Você sente a diferença. No Facebook, normalmente, o famoso Facebook tem sempre umas postações dizendo, um ser humano que não gosta de animal não é um bom ser humano. Tem um bom também que é mais bem que é. Eu tenho um cão amigo. É melhor um cão amigo do que um amigo cão. Porque um amigo pode se virar assim... Antigamente, eu ouvia muito minha avó, mãe do meu pai, falar amigo lobo. Era aquele que não era amigo, era o falso amigo. E o cão, ele vai de coração aberto para você. Todo animal. Todo animal. Exatamente, concordo. Porque muita gente fala... Ele sabe quem gosta dele. Sim. Eles sabem pelo cheiro. No feriado, eu fui à casa de uma amiga e ela tem dois cachorrinhos pequenininhos, eu não sei o nome da raça, e um gato. E aí, ela sabe que eu amo gatos, ela falou assim, vamos ver se o Milly fala com você. Ele estava no quarto de uma das filhas. Ela deixou eu ir primeiro. Ela era toda cuidadosa, deixou eu ir primeiro para ver se ele não vai estranhar. Ela abriu, pode ir, Pauline, mas vai devagarinho para ver se ele quer ver. ele pode não gostar. Eu falei, tá bom, bem quieta. Aí fui e falei, oi, Milly. Ele já veio. Eu sempre dou o dorso da mão para ele cheirar, porque se deixar, lógico, eu avanço para pegar, porque eu quero. Não é ele que avança em você, você que avança em ela. Então, eu tenho que aprender a respeitar o espaço dele, o tempo dele para me reconhecer. E aí ele já veio, cheirou a minha orelha, ficou fazendo já o barulhinho, não sei o que. Ela falou assim, nossa, eu nunca vi ele assim. Eu falei, olha, em toda a minha vida, não vou dizer aqui quantos anos eu tenho, mas nos meus tantos anos de vida, nunca. E olha que eu sempre peguei animal de rua, sempre peguei, mesmo às vezes com sarna, machucado, levava para casa. Nunca nem peguei nenhuma doença e nunca fui arranhada. Pois é, eu hoje não tenho um animal, mas tive um pitbull, então eu sofri preconceito a muita coisa. Então, eu não podia andar na rua, tinha que ser coleira, tinha que ser mordedeira. A gente vai fazer um programa sobre isso, porque eu fiz uma matéria na minha conclusão da faculdade, fiz uma revista sobre animais de estimação e a matéria de capa era. Serão mesmo os pitbulls os vilões? E deixa eu te contar, o meu viveu 14 anos, ele nunca mordeu ninguém, nunca arrosnou para ninguém, simplesmente porque a gente nunca bateu nele. Exatamente, estudos comprovam isso. Então, como que ele vai saber que ele tem a força na mandíbula se ele nunca exercitou aquela força? Então, a gente nunca despertou isso. Foi o que a Cate falou. Se nunca foi comer um sorveço pela primeira vez, não vai saber comer. Então, se ele nunca fez, ele não vai fazer. Então, ele nunca sobe. Então, quando a gente reclamava com ele de alguma coisa que ele fazia, destruir algum sapato, ou um sofá, algo assim, a gente sempre treinou ele com um tom de voz. Então, a gente mudava o tom de voz e colocou ele de castigo. Então, colocava no boxe. Mas uma criança também entende. Exatamente. Exatamente. E aí, um bicho, ele entendia. O curioso era que a gente saía, quando a gente voltava, e muitas vezes ele estava no boxe, sozinho. Ele se autopunia. Quando eu olhava pela casa, já tinha uma besteira dele. Então, ele devia ouvir ou sentir o cheiro da gente se aproximar, e ele ia para o boxe. E, quando a gente chegava no boxe, gente, essa cena, para mim, foi a mais marcante da vida com ele. E ele já estava no boxe. Então, falava assim, meu Deus, pode procurar alguma coisa que ele fez uma besteira. E dito e feito. Então, ele nunca mordeu, nunca precisou. Mas tem muito preconceito. O gigante. Sofre preconceito. E no bar e no PEC, vão também animais grandes? As pessoas ficam mais um pouco assim, com medo? Não, já foram animais maiores. Já foram. Normalmente, sabe, Copacabana são apartamentos. Então, animais muito grandes, só se você tiver um apartamento muito grande. Mas já foram animais maiores, sim. E não teve problema nem com os outros da mesa? Como você falou, não teve problema? Até com dois, três animais. Não, não tem. É o que eu continuo dizendo. Depende da tua educação. O animal, cada um deles, tem a sua índole. Com certeza. Mas a educação que você dá a ele, é a educação que ele vai seguir. Fazer as necessidades dele, o gato, no caso, na caixinha. Fazer comer naquele lugar. Vir para você subir naquele lugar. Não subir na mesa, porque você não quer que ele coma na mesa. É claro que ele vai entender. É a mesma coisa do teu filho. Eu continuo dizendo. É o teu filho? Você tem uma educação para dar? Você não precisa bater. Você precisa educar. É uma coisa diferente. Se você vai chegar e até dar uma palmada nele, é uma coisa que é uma palmada. Mas que você tenha capacidade e tempo, você perca tempo para educar ele. Então, é o que eu digo. Eu acho que as pessoas, hoje em dia, têm que tirar esse preconceito dos animais. Entendeu? Tirar esse preconceito, realmente, de que os animais não podem estar com a gente. Tudo depende da educação e da boa vontade que você tem. de cuidar deles, de mantê-los limpos e de você realmente educá-los. Porque eles vivem num ambiente livre, livre na coleira, mas eles passam por outros cachorros. Senão, imagina a Copacabana, o que seria? Uma luta contínua? É verdade. Então, é claro que se eles sentam do lado de um cachorro, quando ele passa do lado do cachorro, é a mesma coisa. Entendeu? Eles estão habituados. aqueles que não têm, provavelmente, têm um instinto muito mais forte e o proprietário não conseguiu domar, ele provavelmente fica em casa ou sai em horários que não sai e não vai levar. Ou não vai interagir. É o proprietário que não vai interagir. Não vai não. Entendeu? Mas é isso, é claro, se você tivesse um filho com um problema, você também vai ter que cuidar daquele filho com aquele problema. Então, eu continuo dizendo, as leis têm que ser feitas em base do que as pessoas realmente vivem hoje e do comportamento hoje. Não para dar limites, mas para dar os limites dizendo, ok, esses animais são educados, são educados por vocês, então vamos aceitá-los educados dessa maneira. Entendeu? Por exemplo, eu moro em um pedacinho da rua, ali com a Copacabana, que é fechado, então é um pedacinho fechado, uma associação. Em frente de casa tem duas casas, duas residências. No outro dia eu vi o pretinho correr, soltou da calçada, porque não tem muito movimento, foi para a residência em frente e fez cocô. Eu também me susto. Conversando com as pessoas, todos os cachorros fazem cocô naquela residência. Eu cheguei. Na porta, não. Porque a dona tem horror, o cachorro grita lá de cima, joga água, ameaça. Então todos os cachorros vão até ali e fazem. Revolucionários. É impressionante. Eles já fizeram uma associação. Eles já fizeram uma associação. Mas eu fico... São organizados. Quando eu vi o pretinho correr, eu tive um susto de sair e fazer lá. Falei, como? Ele é tão delicado. Olha, outro dia eu li um livro dizendo que o animal é corajoso, o ser humano não. É verdade. Porque um animal entra no fogo para salvar, tirando os bombeiros, mas que um animal entra no fogo para salvar um outro animal. Dificilmente um ser humano consegue fazer isso por outra pessoa. Ela continua na covardia do medo de morrer. Então o animal tem mais coragem do que a gente. É verdade. E ele realmente... Aí ele diz que é inconsciente. Não. Ele tem mais coragem. Ele tem mais amor do que a gente. Então é por isso que eu continuo dizendo. Se nós educarmos eles com amor, eles têm amor. É assim. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu não gosto de animais, mas não maltrato. Eu faço aquela pergunta clássica. Mãe, você queria maltratar? Aí ela que pensa, né? Olha, gente, com essa... A moça não tem nada contra mais. O que você tem contra? O que você queria maltratar é ótimo. Gente, olha, com essa eu vou ter que encerrar o programa. Vou abrir para as considerações finais de vocês. Peço que Cristina comece. A gente tem cinco minutinhos. Ah, eu amei. Eu nunca na minha vida poderia imaginar que eu estaria numa rádio falando de uma coisa tão legal, dos bichinhos. Claro, foi bom que a gente fez assim, falou um pouco da liberdade que a gente quer dar para os animais. Acho que essa coisa da legislação seria ótimo se ela viesse adequada para dar liberdade para os bichinhos que estão em casa. Tirar o medo da gente. Tirar o medo. Exatamente. Esclarecer um pouco. Fazer com que as pessoas repensem em relação a como ela vai viver com o animalzinho dela e na sociedade. Muito obrigada. Adorei a oportunidade. Eu agradeço a Carla. Eu que agradeço a presença. Foi ótimo. Muito obrigada. Renato. Eu queria agradecer também a oportunidade de vocês receberem a gente. Eu queria também parabenizar pela iniciativa de abrir o espaço para uma causa que é importante também, que a gente, como você falou, a gente ouve muito falando de animais silvestres, a gente ouve muito falando de infinitas questões que são grandes, importantes, mas... Não menos importantes. Alguém tem que olhar também para isso. E tem que ter algum defensor olhando para isso e levantando essas questões que não podem ser menos importantes do que outras, que estão no nosso cotidiano, estão na nossa vivência e a gente precisa realmente estar de olho nos nossos animais em casa. É. Muito obrigada, Renato e Cristina, pela presença. Vera. Eu quero agradecer a vocês a esse espaço e o meu sentimento de orgulho e de gratidão, porque vocês são desbravadores. Estão mostrando um mundo diferente, uma visão diferente. Isso é lindo para uma sociedade que ainda é machista, que é protetora, que é cheia de preconceito. Então, que vocês abram esse olhar. Então, isso é lindo, assim como todas as diferenças, as diferenças para os deficientes visuais, deficientes de qualquer situação. Esse olhar de vocês, eu agradeço mesmo. É um prazer imenso estar aqui. Agradeço a Cátia o convite de estar aqui. Eu sou uma apaixonada por tudo aquilo que é a iniciativa. A iniciativa com esse olhar muito humano acima de tudo. Muito obrigada a todos vocês mesmos. Muito obrigada, Vera, por compartilhar essa alegria e esse entusiasmo, essa força de querer fazer diferente, deixar um legado diferente para os que vão, que estão vindo por aí, para fazer o novo, fazer diferente. Muito obrigada pela sua presença. E um beijo para o Pretinho. Vamos dar um jeito de conseguir uma foto do Pretinho para a gente colocar no Face. Foi tão falado aqui, tão querido. A Kátia vai mostrá-los. Eu sentada à mesa e ele ali do meu lado, ainda com uma vasilhinha de água. Ai, que amor. Que é uma coisa comum dentro do FEG. Ah, eu quero ver, sim. A gente vai compartilhar. Muito obrigada. Obrigada para você, Cátia. Eu queria agradecer a todos vocês, a Carla, e aos ouvintes também, dizer a eles que estamos, vocês vão continuar, acho que continua esse programa, e que eles deem uma opinião, que participem, que lutem conosco nessa direção. Muito obrigada. A gente precisa, né? Precisa deles. Todo mundo precisa. Tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. Eu gostaria de agradecer, em nome dos meus clientes e... Carla veio nos bastidores e está aqui, né? Exatamente. E eu acho que tudo que você divulga amor, divulga o diferente, divulga inserção, né? Por meio de educação e amor, eu acho que é válido. E é isso que eu estou tentando fazer nessa vida aqui. Divulgar o que eu gosto, divulgar, promover pessoas que são bacanas, e histórias bacanas, e parabéns pela rádio por ter realmente um programa voltado para esse segmento, que é tão pouco falado. Mas a gente espera que, cada dia, tenhamos mais espaço. Ele é um tema que é pouco falado, mas, ao mesmo tempo, ele está ampliando. mas eu acho que ainda a imprensa dá um foco muito comercial, superficial. Ela não leva informação, leva mais do menos. Ah, o que fazer no calor? Tá, mas é como a senhora falou, um programa de meia hora, de uma hora, você não consegue falar. Tudo. Informar. Então, quantos assuntos aqui, dentro desse tema de hoje, a gente não conseguiu, porque a gente está chegando ao final. Então, imagina. Então, a imprensa não tem muito espaço para tratar o programa a fundo a ponto da pessoa poder compreender e refletir sobre como ela pode mudar. É, mas já está criando realmente um movimento na imprensa. A Veja Rio mesmo tem uma página especial sobre o mundo animal. Então, assim, o dia, a Record, como ele mesmo citou. Então, a gente, graças a Deus, já está caminhando. Vamos em frente. Muito obrigada, Carla. Eu que agradeço. E parabéns por você unir o seu talento jornalístico com causas que você acredita. Isso é muito importante. É o que eu também escolhi fazer. Amém. Muito obrigada. Pela presença. A Ciole. Bem, espaço tem. Não fazem porque não querem. Entendeu? Eu também não tinha espaço e arranjei. Parabéns. Eu comando um grupo aí com 21 emissoras aí no país. Arrumei o espaço desde 2012. Não fazem porque não querem. Você é jornalista, não é? Sim. Então, você sabe também. Tem três jornalistas aqui. Você sabe que espaço tem. As editorias não fazem porque não querem. É a questão do... É a questão do capitalismo. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado pela... Obrigada a você. Essa aqui é a Cristina Lobo, Cristina e Renato, né? Sim. Cristina e Renato Lobo, lá do... Do Combinado Carioca. Do Combinado Carioca, lá no Maitá. Grande Maitá, lá no Zona Sul. A Vera Magalhães, a Cátia Duarte. E a Carla Valadão. E a Carla Valadão, a jornalista, minha colega de trabalho. Carla Valadão, muito obrigado pela presença. E a Cristina, aí, Piatire. Não, eu sou Cátia. É Cátia, aliás, Cátia. Piatire. Piatire. Muito graças. Marte de próximo. Obrigada. Manda o Ritor na casa minha. É, Ritor na Mata. Ok. E os nossos agradecimentos também a todos que participaram e ajudaram a fazer este programa, assim como a Carla. Muita gente também indica profissionais pelo Facebook. Eu sempre agradeço eles aqui, porque, às vezes, a gente não conhece, assim, né, de cabeça uma pessoa. E a gente divulga no Facebook e sempre retornam dando, assim, as melhores referências. E lembrando que amanhã, sábado, às 18 horas, esse programa vai ser reprisado. É só entrar no site da rádio, www.mundialnewsfm.com.br, às 18 horas. E depois vai ficar no canal da gente, aberto para ouvir quando quiser. Mas amanhã, reprise oficial, é amanhã às 18 horas. E lembrando que na sexta-feira que vem a gente vai estar aqui ao vivo falando sobre educação humanitária. A gente falou tanto sobre educação hoje, então a gente vai dar continuidade na semana que vem. E aí mandem para a gente já, quem já estiver ouvindo, manda se você sabe o que é educação humanitária, se você já ouviu falar. Então, não pode perder o programa na semana que vem. Entra lá na página do Facebook, Programa Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente, deixe sua pergunta, sua dúvida, deixe a sua experiência, se você já viveu alguma situação em que teve contato com o que vem a ser educação humanitária. Enfim, participe. E, no mais, uma boa tarde a todos, que as funções protetoras do universo continuem conosco, com os nossos animais. E eu espero vocês na sexta-feira que vem. Um abraço, até lá. Eu ainda acredito Num futuro mais bonito Que o novo é bem-vindo E o amor é infinito Eu ainda acredito Que nem tudo está perdido Que o sorriso é sagrado E aqui é o paraíso E que tudo estava errado Sobre o dia do juiz Grupo Mundial News de Comunicação Rádio Mundial News FM Uma emissora do Grupo Mundial News de Comunicação Jornalismo Verdade Com liberdade Sem distorções Direção Nacional de Jornalismo Paulo Roberto Ascioli Mundial News Música 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 Música